Pessoal, deixa eu ver quem que já chegou aqui. Chegou a Ana, o Bruno, o Diego, a Karen, o Luiz, o Michael, o Marcelo, a Maria. Beleza, pessoal. O restante do pessoal vai chegando aqui, algumas pessoas vão assistindo a gente aí depois pelo YouTube. E fica gravado para que vocês possam rever o replay na sequência, tá? Elias, quer fazer a apresentação rapidinho? Tu aí, do pessoal, e aí eu só explico para eles como que vai ser e passo a bola para você poder conduzir a reunião daí. Maravilha. Então, primeiramente, muito obrigado aí por todos vocês que estão aqui nesse momento de parceria juntamente com a Evans e o Elias. Que, por sinal, somos dois Elias, né? Eu sou o Elias Silva e ele é o Elias Fernandes. Isso vai dar bastante confusão agora aí. Qual Elias? Qual, Elias? Qual? O S ou F? É isso. Sou o CEO da Evans Soluções, nós somos uma empresa de consultoria, e um dos nossos produtos que nós vamos apresentar aqui hoje é o LimpaNome e o CDC. A galera que está aqui hoje é a base desta plataforma que vocês vão conhecer, tá? É o Diego Canto e também o Michael Vanzuita. O Diego Tratua na área de desenvolvimento, juntamente comigo, e o Michael na área de marketing e de design da nossa plataforma. Somos bastante desempenhados em trazer resultado para os nossos consultores. Hoje temos 60 consultores em todo o Brasil, e acreditamos que, juntamente com essa parceria, depois de vocês conhecerem, entenderão como que realmente esse mercado funciona, as suas particularidades e peculiaridades, para entender que tem que ter um tempinho, tá? Eu tenho 25 anos de área comercial, e a Evans Soluções tem 6 anos atuando somente com o LimpaNome. Mas a Evans, ela já existe há algum tempo, há cerca de 15 anos, mas o LimpaNome, um produto específico, são 6 anos. Então a gente tem o nosso processo, nós sabemos tudo o que acontece, nós temos poder e a detenção das informações para poder não ficar vagando no ar, porque esse mercado, ele é um mercado bem volútil. Tem muita coisa que acontece, se você não tem o poder da informação, você se perde. E é por isso que nós garantimos para os nossos clientes, o serviço é entregue, tem garantia de 12 meses, enfim, tem uma série de particularidades aí, que a gente, ao longo dessa apresentação aqui, vai mostrar para vocês. Espero que vocês gostem, e que venhamos ser parceiros nesse negócio. Beleza, Elias? Perfeito, Elias. Obrigado, cara. Pessoal, sejam bem-vindos, é um prazer estar falando com vocês. Eu vou só fazer uma rápida apresentação para quem já estava no outro grupo, e eu sei que várias pessoas que vão ver essa apresentação depois na sequência não estavam no outro grupo do LimpaNome, estão chegando agora, agora que vão conhecer esse modelo de negócio, esse tipo de serviço que vai ser prestado. Então eu vou explicar um pouquinho sobre essa questão do outro grupo, e aí eu vou passar a bola para o Elias para que ele possa explicar para vocês o que é o LimpaNome, como funciona, quanto que você pode ganhar com o LimpaNome, tá? E, enfim, todos os detalhes do negócio. Então, para quem estava no outro grupo, a gente tinha criado, só para que todos entendam o contexto, né? A gente tinha criado um outro grupo de uma outra parceria do LimpaNome com uma outra equipe, com uma outra empresa, só que essa empresa está num processo de reorganização, eles estão criando outros negócios, envolvendo outras atividades, e eles tiveram que simplesmente dar uma pausa. Eles não conseguiram manter o LimpaNome ativo. E como o Elias acabou de falar, você tem que deter as informações, você tem que ter todo o conhecimento, toda a estrutura, para você poder atender o cliente lá na ponta. E aí o que aconteceu? Nessa outra parceria, eles não estavam conseguindo fazer tudo ao mesmo tempo, e eles resolveram parar por tempo, para poder reorganizar as coisas deles lá, enfim. E a gente não sabe por quanto tempo vai. Conversei com a pessoa, tudo certinho? Com o Felipe, né? Eu conversei com o Felipe, para quem estava no outro grupo. Conversei com ele, de uma boa, assim, tranquilo. E, realmente, ele não tem uma previsão exata, assim, vai voltar em tal época. Então, eu fui atrás de uma outra parceria. E eu já conhecia o Elias, já tinha conhecimento do trabalho do Elias, de outros negócios. É uma pessoa de extrema confiança. E, ainda bem que deu certo da gente fechar essa parceria, para que eu possa levar essa solução para vocês. Porque é um negócio muito interessante. O Elias vai passar mais números para vocês depois. Mas o Brasil, hoje, tem, acho que, mais de 70 milhões, pelo que eu estive pesquisando, né, Elias? 74 milhões. É, milhões de pessoas inadimplentes com problemas com o nome sujo. Em Serasa, SCPC, enfim, em outras restrições. Então, esse é um mercado muito legal para vocês atuarem. Então, por isso que eu fui atrás dessa parceria. E essa é uma parceria que, assim, não é para você começar no mês que vem ou daqui dois meses. É para você começar amanhã. Tá? Está tudo pronto, está tudo funcionando, tudo redondo. E, como o Elias falou, faz mais de seis anos que ele faz isso. Que ele tem essa experiência, que ele tem todas as necessidades e exigências desse mercado. Ele tem tudo na mão, pronto. Inclusive, ferramentas para que você possa realmente trabalhar, atuar de verdade nesse mercado, tá? Então, eu vou passar a bola para o Elias agora para que ele possa explicar melhor o limpa-nome. Eu vou fazendo alguns comentários aqui no meio. E eu vou ficar à disposição de vocês. Vocês têm o meu WhatsApp. Quem está nos nossos grupos aí tem o meu WhatsApp. Vou ficar, tanto eu, quanto a nossa equipe de suporte, vai ficar à disposição de vocês o tempo todo para auxiliar vocês, tá? Elias, manda a brasa. E eu estou aqui, tá, pessoal? Qualquer dúvida, pode ficar à vontade para me mandar no Ares ou comentar aqui, que eu vou respondendo vocês. Beleza. Obrigado aí, Elias, pela oportunidade. Vamos lá. Bom, pessoal. Vamos primeiro alinhar aí as expectativas de quem já conhece ou quem ainda não conhece. O Elias me falou que existem algumas pessoas que já têm um pouco de conhecimento sobre o produto e outras não. Então, só para a gente alinhar para que a pessoa, para que vocês que têm esses conhecimentos diferentes, não se sintam perdidos na hora em que nós formos apresentar a plataforma. O que é o Limpa Nome? O Limpa Nome é um processo judicial baseado na lei 8078, que foi promulgada no dia 11 de setembro de 1990. Ou seja, já tem um tempinho que essa lei existe, já tem um tempinho que esse direito existe, porém, pouquíssimas pessoas sabem deste direito. Porém, baseado em algumas argumentações e fundamentações, nós conseguimos aprimorar isso e hoje conseguimos ter o nosso processo onde a gente entra numa ação conjunta e já é uma lei que já está determinada, já é lei, eu não preciso passar por uma audiência. Ela já tem jurisprudência a nível nacional. O que é a jurisprudência? A jurisprudência é quando um determinado assunto ele é maciço, tem muitas pessoas brigando por esse determinado assunto, o juiz entende que é uma lei comum, ele cria uma lei comum e que todas as pessoas que se enquadram dentro deste pedido, já existe uma lei e é somente fazer o deferimento do pedido desta pessoa. Estou falando de uma forma bem simples para que todos tenham um entendimento muito claro. Não vamos falar aqui em juridiquês, tá? Vamos falar de uma forma muito simples e muito clara para que todos entendam. Um monte de gente entrando com o mesmo pedido, para que eu vou ficar fazendo um monte de audiência? Faça um decreto e essa lei serve para todos os que se enquadram dentro deste pedido. Isso é a jurisprudência. Nós somos detentores do nosso processo, ou seja, nós temos todas as informações necessárias quando se coloca um processo, quando vai ser deferido, quando nós protocolamos nos órgãos e quando é feito a baixa disso. Por quê? Se você não tem essas informações, você fica no escuro e andar numa rua escura com um processo judicial vendendo para um cliente, prestando esse tipo de serviço, é a pior coisa. E o que que é o mais além disso? O mais além disso é o quê? Quando você não tem o seu processo e você depende de terceiros, que infelizmente foi que muita gente entrou nisso achando que era fácil, não, não é fácil. se você não tem o processo, não é detentor do processo, qualquer eventualidade que acontecer, você vai ter que gastar de novo. Como nós somos detentores do processo, nós damos a garantia para o nosso cliente de 12 meses que nada daquilo que foi suspenso vai voltar e se voltar tem-se a garantia. Voltando agora para o fundamento do nosso serviço. Nós não pagamos a dívida de ninguém, nós não negociamos com nenhum credor, simplesmente fazemos valer o artigo 42 e 43 do Código de Defesa do Consumidor que prevê que nenhum consumidor pode passar por nenhum tipo de constrangimento vexatório ou ameaça. O constrangimento é, você vai numa loja, passa o seu CPF e a pessoa simplesmente olha para você e fala assim, ó, não vou conseguir liberar o seu crediário porque o senhor está com uma restrição no seu nome. Isso se ela for uma pessoa educada. Mas eu já ouvi pessoas falarem assim, ó, não vai liberar o seu crédito porque você está com o nome sujo. Isso é um constrangimento. Ameaças são essas ligações, mensagens, SMS, enfim, todos os meios que infelizmente eles usam para poder cobrar o cliente. E, pois bem, o grande diferencial desse negócio é que a pessoa quando está negativada, ela não perde o crédito porque não pagou a dívida. Ela perde o crédito por quê? Porque as empresas Serasa, SPC, Boa Vista, Code, Semprote e mais milhões de virôs, CDLs das vidas que nas cidades todas têm uma CDL, elas estão expondo o nome do consumidor. Pois bem, para você expor o nome de um consumidor dentro da lei é necessário três avisos, é necessário uma audiência de conciliação. Aí eu pergunto para os nossos clientes, né? Qual de vocês recebeu aí uma carta formalizando tudo certinho, tudo bonitinho, solicitando para uma audiência de conciliação? Nenhum. É o princípio básico para que você entre com o processo. Então, nós necessitamos de alguns quesitos e sabemos que o Serasa, SPC, o Boa Vista, o Aldir, nenhum desses órgãos cumprem a lei. Por quê? É muito mais fácil saber que o seu cliente está devendo o CPF dele e expõe para o Brasil inteiro. Então, você não tem o seu crédito negado porque você deixou de pagar a sua dica, e sim porque o seu nome está exposto. Isso é um fundamento que as pessoas não entendem. Então, quando fala que está com o nome sujo, é porque o Serasa está ganhando para isso. É porque o Boa Vista está ganhando para isso e o SPC e todos os demais. Toda cidade tem um órgão chamado Associação Comercial ou CDL, que é a Câmara dos Diligentes Logistas de cada cidade. E eles também ganham para expor o nome das pessoas que, porventura, não vieram a fazer um pagamento, enfim. E os cartórios que também todo mundo conhece, que você vai lá e apensa um processo no cartório, colocando nota fiscal, todos os dados necessários, e esses cartórios põem para todo mundo. Então, esse é o princípio básico do que é sujar o nome de uma pessoa. Mas nenhum deles respeitam o que tem que ser feito. Por isso que nós temos essa ação e os juízes, os magistrados cansaram de ver diversas pessoas entrando e lá em 1990 foi promulgada essa lei. Pois bem, quem conseguia fazer isso só quem tinha muito dinheiro? Por quê? Você já imaginou o cara que está devendo 100 mil? conseguir limpar o nome dele ou suspender os apontamentos, que é o que nós fazemos, por um valor bem menor do que o valor da dívida dele? Então, antigamente era 30 mil, 40 mil um processo desse. Era muito caro. 2014 começou a ser um pouco mais divulgado e foi melhorando esse mercado. Tivemos o episódio da pandemia e aí o governo, o STJ, entendeu que a lei é 8.078, precisava ser mudado alguma coisa. Fizeram alguns ajustes nessas leis, foi diminuído algumas custas e hoje a gente consegue pulverizar um processo através de uma ação conjunta com os valores bem mais acessíveis. Que pasme, né? Há cinco anos atrás, quando aconteceu esse episódio, era 10 mil, 15 mil um processo desse. Quem tem 10, 15 mil? Vamos pegar essa fatia de 74 milhões de brasileiros que estão negativados. Quer saber qual que é a maioria? A maioria é o pessoal que está salariado. Por conta de quê? Por conta das dificuldades, por conta dos percalços que a vida nos traz, isso é normal, porque o brasileiro, ele não tem a cultura de não pagar. O brasileiro, ele só deixa de pagar se ele não tiver condições. Tem pessoas que vão ao extremo por conta de uma dívida. Pasmem, se eles soubessem disso, teriam usado esse recurso. Eu já tive casos de pessoas que foram ao extremo por conta de dívidas. Então, é um trabalho sério, é um trabalho muito importante e nós lidamos com expectativas. Teve muito aventureiro que entrou no mercado depois, nos últimos cinco anos, e que, infelizmente, está fadado a não ficar no mercado porque ele não pode dar garantia, ele não pode dar assistência que esse cliente merece e não tem o perfil. A Evans nasceu por conta disso. Eu vou ser rápido nessa explicação para que a gente possa entrar na plataforma. Há seis anos atrás, eu quebrei financeiramente e estava envolvido o nome de esposa, estava envolvido o nome de sogro do meu pai, pessoas que não necessitariam passar pela humilhação de estar com o nome negativado no mercado. E um amigo meu, muito influente em São Paulo, diretor de um banco, falou assim, cara, vou te apresentar um advogado e vou te mostrar o caminho para você resolver a sua vida. Foi feito o processo, eu devia 50 mil, quando eu fui somar a minha dívida no mercado para tentar pagar, eles queriam 200. Falei, cara, eu cheguei no meu pai, falei, pai, não tem condição, cheguei na esposa e falei assim, não dá, não vou resolver, não tem como resolver, não tem condições de resolver 200 mil. Os 50 a gente até tentava. Conheci a lei, conheci o recurso, fiz, resolveu para mim, como eu já vinha no mercado financeiro, pasme, 25 anos de experiência, vamos falar 20, mas eu não conhecia esse direito. agora você imagina, quem jamais mexeu com o mercado financeiro, quem está aí só trabalhando, levantando cedo, chegando de noite, tomando banho, se alimentando e dormindo, você acha que ele tem tempo para ter conhecimento? Não. Essa é a maioria e essa é a realidade do nosso Brasil. Fiz, resolveu o meu problema, como eu já era no mercado financeiro, eu iniciei aos poucos fazendo isso e hoje sou o CEO da Elas Soluções que aí vem trazendo graças a Deus as soluções para os nossos clientes. E esperamos aí também depois dessa parceria com o Elias Fernandes poder apresentar isso para muito mais pessoas que possam levar esse benefício para as pessoas, para os seus clientes, para as empresas, porque isso não cabe somente a CPF, mas também para a CPF. porque por trás de um CNPJ tem um CPF, tem uma pessoa, então é para os dois, CPF e CNPJ. Baseado nisso, a gente tem aí a nossa formação de não é um vendedor. Nós nem gostamos do termo vendedor, não. Nós temos a formação de especialistas em restauração de crédito. Então, depois de muito trabalho, muita expertise, muita coisa que a gente viveu nesse mercado durante esses anos, nós conseguimos hoje formatar, já temos formatado há algum tempo e agora vai ser o conhecimento de vocês, um passo a passo de tudo aquilo que pode ser feito, o que você tem que falar para o seu cliente, como você vai atuar com o seu cliente, como se portar com esse cliente, como captar esse cliente, que parece ser uma coisa muito difícil, mas se você te fizer num conjunto de 10 pessoas e falar que você tem uma solução em relação à suspensão dos apontamentos, limpar o nome, vamos falar assim de um termo mais simples, pelo menos 5, 6 vão falar, viu, como funciona isso aí? Essa é uma experiência que a gente tem e a partir do momento em que vocês tiverem todo o conhecimento, vocês vão ver que as pessoas que mais necessitam estão do seu lado. Até mesmo eu tenho consultores que quando entraram na nossa mentoria, vieram para limpar o nome e atuaram e agora atuam no mercado, que foi o que aconteceu comigo. E é o que a gente almeja, né, para que todos conheçam, independente de ter restrição ou não, mas que conheçam o processo que possa levar isso para as pessoas que você conhece no seu meio e, quiçá, para o Brasil inteiro. Essa é a nossa intenção. Em relação à lei, em relação ao benefício que nós temos com esta lei, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida para que nós possamos efetivamente apresentar para vocês o nosso modelo de negócio, o nosso modelo de trabalho e tudo o que nós temos dentro da nossa plataforma, pode trabalhar com a mãozinha, tenha a mãozinha para levantar, se não tiverem perguntas, fiquem à vontade que a gente já parte para a apresentação. Alguém aqui já conhece esse mercado? Já atuou? A Karen levantou a mão. Doutor Paulo. É a vontade, Karen. Pode abrir o microfone. Boa noite, Karen. Oi, Karen. A pergunta, eu já venho do produto do Elias Fernando, mas eu nunca atuei com nada e agora eu estou bem interessada e eu queria saber esse limpa-nome ele é mensal, é um pagamento mensal que o cliente vai fazer ou é uma vez só e vocês já conseguem resolver o problema? É uma vez só, porém nós temos o parcelamento do serviço e a garantia por 12 meses. Ele não vai ficar pagando mensal, lembrando, acho que para completar de repente a informação. O cliente ele vai contratar o nosso serviço para fazer a suspensão dos apontamentos dele em todos os birôs de crédito. Lembrando, ele vai estar suspenso, suspenso não é pago e nem negociado, para que ele tenha um fôlego, voltar ao mercado financeiro, criar um relacionamento com uma nova instituição que não seja aquela que ele deva e aí sim ele ter o poder de negociação quando ele for a um determinado credor dele. Vou dar um exemplo para você, Karen. Você está devendo no Banco Itaú. Não consegue fazer acordo com eles, eles estão muito relutentes, enfim, não dá, não rola. Sujou o seu nome, sujou. Você faz o processo, você vai voltar a ter o seu nome limpo no mercado, porém, você continua devendo no Itaú. Quem vai saber desta dívida? Você e o Itaú. E não o Brasil inteiro. Sendo assim, você tem a oportunidade de criar relacionamento em uma nova instituição, captar recurso, tá? É importante isso também, criar um relacionamento, captar um novo recurso e lá na frente você vai chegar no Banco Itaú e vai dizer assim, Banco Itaú, eu sou a Karen, vou usar você como exemplo na primeira pessoa, tá? Me permita. Banco Itaú, sabe aquela dívida que eu tenho aqui? Eu gostaria de resolver com vocês. Ah, mas quanto que era a minha dívida? Tá, o original era 5 mil e agora eu tô querendo 25. Você vai levantar da cadeira e vai falar assim, ó, beleza, esse valor você esquece, eu não vou pagar, pode deixar meu nome aí. Nunca mais vocês vão me ver aqui. O banco vai entender, opa, vou perder a oportunidade de pelo menos reaver o valor da minha dívida do que eu emprestei. Aí ele vai te chamar pra uma negociação um pouco mais justa. Sabe por quê? Vou te mostrar o outro cenário agora. Imaginem a Karen indo até o Banco Itaú quando ela captou 5 mil e agora eles querem 25, que é isso que acontece, tá, gente? É 400%, tudo bem, o STJ agora mudou a lei em relação aos cartões de crédito, mas as outras dívidas ainda não. E a Karen chega lá com os ombros baixos, cabis baixa e pedir ajuda. Viu? O que vocês podem me ajudar? Eles vão te dar a opção, ó, você vai pagar aí 60 meses do valor X. Aí você vai fazer a continha desses 60 meses do valor X, vai dar 4, 5 vezes mais. E quando você chegar com os dois pés na porta do banco e falar assim, vim negociar, o que vocês têm de bom pra mim? Minha dívida dá 5, vocês querem 25 por quê? Responde pra mim, por que você quer 25? Será que esses juros que vocês estão cobrando, eles estão dentro da legalidade do Banco Central? Se eu puxar a taxa de juros, será que não está sendo abusiva? Será que se eu entrar com o processo eu não vou conseguir reaver o que eu já paguei a mais pra vocês? Eu não vou conseguir também uma indenização? A conversa muda, Karen. Nós orientamos os nossos clientes sempre a fazer uma negociação desta forma. Só que se você chega com o nome sujo, você perdeu. Você vai estar sujeito ao que eles querem. E se você chega com o nome limpo falando com este tom, com esta orientação, você acha que eles vão abrir um pouco melhor as oportunidades ou vão querer deixar perder esse dinheiro? E pasmem, tá? É assim que lida com o banco. Eu trabalhei em banco 15 anos. Banco não tem coração. Banco é preto no branco. E eles cobram o que eles querem. A maior, existem três instituições que nunca vão quebrar. Por mais mal administrado que seja. É banco e as outras duas eu não vou falar porque não compete ao nosso negócio. Mas banco, por mais mal administrado que ele seja, ele nunca vai quebrar. Por quê? Ele já te empresta sabendo que vai ganhar muito em cima de você. Então, cara, pagou uma vez, saiu. Entendeu? Acho que o Jorge tem uma pergunta aí, Jorge. Sim, Elias. Boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite aos Elias. Uma pergunta, a minha pergunta inicialmente estava e continua de certa parte ligada na resposta que o doutor Rodrigues passou para a Karen. por conta da outra empresa que nós tínhamos aí eu já estava levantando algumas coisas. Mas aí como paralisou eu também e eu tenho um dado que um cliente ele estourou um cartão em 7 mil mais ou menos e a conta está lá em 30. Fizeram uma oferta para ele para quitar a dívida por 2 mil. Ah, isso é um cartão de crédito por 2 mil. Primeira pergunta, quando quando é feito o processo e já está instalado que foi solicitado o levantamento lá e que foram levantados lá os dados negativos lá no Serasa enfim tá e a empresa que vai negociar isso ela tem conhecimento disso e se ela se depara com isso ela pode voltar atrás ou não? Não quem tem conhecimento disso é muito peculiar sua pergunta e importante quem tem o conhecimento do está falhando ficou mudo está mudo acho que ele ficou mudo o meu está ouvindo normal né Jorge sim acho que é no microfone dele lá mesmo o pessoal foi voltou 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 sim beleza beleza quem tem conhecimento da dívida é só você e o credor o credor ele não sabe deste processo exceto se ele fizer uma consulta nos birôs de crédito que será da SPC Boa Vista porque a nossa ação ela não é contra o credor o credor ele tem o direito sim de te cobrar desde que siga as regras quem está expondo é os órgãos a nossa ação é contra os órgãos então a pergunta quem vai receber a ação é o Serasa vamos colocar o Serasa SPC Boa Vista para ficar claro para todo mundo e os demais então eles sim vão ser informados que existe um aliminar para suspender esses apontamentos ponto agora complementando o que você disse a dívida era sete e ofertar um por dois provavelmente está sendo enquadrado dentro do Recupera Brasil não é Desenrola Brasil que é um uma ajuda que o governo pleiteou e está negociando aí com as pessoas porém vamos ser agora assim bem sucintos na informação tá se você fez uma dívida de 10 e eles te ofertam não vamos pegar o exemplo que você falou dívida de 7 e te ofertaram 2 são algumas coisas são duas vertentes ou você já vem pagando juros por muito tempo e aí para eles foi viável fazer os dois ou ele se enquadrou dentro do Desenrola Brasil qual que é o problema de você pagar uma dívida dentro desses programas que não seja o valor real da dívida ou pelo menos aquilo que foi emprestado se a dívida era 5 você pagou juros durante um tempo e depois ofertaram por 5 legal paga essa dívida agora quando você faz um acordo como esse principalmente se for baseado no Desenrola Brasil para onde vai essa conta de 5 mil que está negativa era 7 você pagou 2 falta 5 esses 5 o banco é bonzinho é maravilhoso o governo fez tudo isso para ajudar a população não existe um órgão chamado BACEN que é o Banco Central e dentro do Banco Central existe um documento chamado registrato e dentro do registrato vem todas as informações da sua vida financeira desde o dia que você abriu a sua primeira conta no banco a sua chave PIX se você deve impostos federais que é o CADIN que é o Cadastro Nacional de Inadimplência e também um outro documentinho chamado SCR neste SCR vai ter uma anotação assim ó vencidas e prejuízo sabe esse 5 mil que você ganhou de desconto automaticamente o banco vai informar que você eu estou falando você para dar um exemplo que você deu um prejuízo de 5 mil reais e quem tem informação dessas quem tem acesso a essas informações todos os bancos todo e qualquer contrato ou consulta que você faz a nível de banco instituições homologadas pelo Banco Central nas entrelinhas existe um documento de autorização para que você autorize a instituição a consultar o seu SCR que não é um birô de crédito que não pode ser usado para aprovar ou negar um crédito ele é simplesmente um banco de dados do Banco Central para saber a movimentação financeira e monetária de cada cidadão para dizer se ele está endividado o endividamento dele está acima da média é um regulador mas ele não pode ser usado como um birô de crédito como informação para que eu te aprove ou não só que se você fizer esse acordo seu nome vai para lá automaticamente mas isso vai interferir no caso no caso de um outro financiamento do cliente ele vai ele vai interferir porque vão pegar essa informação lá sim se ele for relacionar com o banco sim tem que ser muito claro e muito justo é aí onde entra a transparência do negócio aí é onde entra também o conhecimento porque mas isso é só se for por esse processo do desenrola ou se não houver o processo do desenrola por trás não qualquer um o desenrola só veio para acabar de piorar a vida do brasileiro entendi agora a segunda questão é um desconto dívida se paga o que se emprestou claro tranquilo a segunda questão quanto a cobrança da sua empresa tá ele é cobrado do cliente um valor um percentual ou um valor tabelado X para cada faixa de dívida imagino eu sim sim tá essa faixa cobrada do cliente será em cima dos dos 20 mil totais que aparecem lá não nós temos um teto de parcela de valor até 30k é um valor acima de 30k é um cliente que necessita um bate-papo bate uma conversa ali para entender o tipo de dívida que ele tem quais são as intenções que ele tem para estar limpando o nome se ele está querendo buscar crédito aí é onde entra uma consultoria tá Jorge por quê fazer o limpa nome é legal muito bonitinho tudo certinho mas eu preciso fazer um alinhamento de expectativas para saber o que realmente esse cliente quer porque eu tenho casos de cliente que precisa limpar o nome porque sujou o nome da mãe sujou o nome do pai sujou o nome da esposa e a vida dele virou um inferno e ele precisa resolver beleza eu tenho um cliente que está devendo um milhão e precisa levantar mais cinco então eu tenho que entender a expectativa desse cara eu estou com um caso que o cara deve sete milhões ele resolvendo isso ele consegue pegar dez milhões emprestado é um fazendeiro então tem que ser estudado tem que ser analisado o arroz com feijão é até 30k o cara vai ter o nome dele ele vai voltar a comprar no comércio vai pedir um cartão de crédito de preferência num banco digital eles são mais flexíveis criar um relacionamento ele pode até estar no Bacen mas ele consegue porém uma coisa que a gente até para complementar mais ainda muito importante pessoal quem for trabalhar nesse mercado o limpa nome não é garantia de crédito estar com o nome limpo é um dos quatro quesitos necessários para que você possa ter um crédito nome limpo score comprometimento de renda e comportamento financeiro são quatro pilares que tem que ser analisado para se conceder crédito eu tenho certeza que muitos aqui conhecem pessoas que estão com o nome limpo estão com score bom mas está com a renda comprometida o que é a renda? o mercado tem uma régua é 30% hoje estoura um pouco de 30% mas é respeitado alguns pilares e cada instituição tem a sua maneira de atuar existe um banco que pode te liberar um carro de 50 mil e existe um outro banco que não é cada um então o limpa nome não é sinônimo de crédito é um dos pilares estar com o nome limpo é um dos pilares a gente deixa isso muito bem claro por quê? se eu abrir ah vamos limpar o nome que você vai te dar tanto cara eu vou vender milhões só que eu tenho sumido o mercado é claro tem uma novidade para vocês daqui a alguns dias nós vamos vincular limpa nome com um cartão de crédito que a Evas vai aprovar de imediato para esse cara mas isso é um passo um pouquinho mais para frente mas isso a gente vai poder fazer e garantir esse cartão por enquanto não então não vendam o limpa nome como a solução para o crédito nós temos depoimentos de clientes até tem no grupo né Michael o seu Albano ele respeitou o processo fizemos o limpa nome ele tratou bonitinho cuidou não fez consulta não pediu cartão não fez nada ele esperou as ofertas virem as ofertas vieram ele recusou vieram melhores ofertas ele captou 20 mil reais no Santander e um cartão de 2 mil no Nubank e o Nubank é uma carniça para liberar um cartão de 2 mil libera 50 200 300 500 mas 2 mil o cara tem que ser forte e ele conseguiu e paz meu irmão dele está no bacem ok ok tá certo entendido muito obrigado perdão se de repente eu me estender um pouco nas respostas mas é porque assim é tanta informação eu sei que é bastante técnico e é muito técnico porque se for pra você só vender o limpa nome ah limpa o nome já era você vai vender vai faturar mas depois vai vir uma pancada de problema pra você e é por isso que a gente prefere ser bem nos mínimos detalhes claro é que eu já tenho uma basezinha do que a gente já tinha visto anteriormente que bom que bom feliz de saber que já tem gente que já tem conhecimento que bom obrigado então beleza mais alguém Elias no Youtube o Aderson Ribeiro perguntou o seguinte o serviço suspende apontamentos de cartórios projetos protestos sim sem prot todos eu estou com um cliente com 180 protestos nós vamos sucumbir tudo isso aí some sim bacana essa é uma pergunta bem importante porque são são órgãos diferentes né interessante inclusive Elias o porquê que qual que é o nosso diferencial como nós somos detentores do processo a gente sabe onde tem que pôr o pé certo quando entramos com o processo do limpa nome nós temos que entrar com um processo diferente no sem prot o sem prot é a central de protestos do Brasil eles também não tem o direito de expor o sem prot o sem prot não tem o direito de expor mas eles expõem porém baseado no artigo 42 e 43 nós conseguimos também suspender eles são obrigados a tirar a exposição do cliente então são dois processos que correm paralelos por que que é uma consultoria isso aqui quando nós vamos fazer o levantamento do cliente é levantado SPC Serasa Boa Vista e sem prot se o cara tem SPC Serasa Boa Vista ótimo maravilha em relação a custo é a mesma coisa tá porque a gente só duplica e é uma carta mais que eu tenho que mandar a equipe tem que mandar não é ah tem sem prot é mais caro tem não tem é mais barato não tem nada a ver a questão é só uma carta a mais que eu tenho que mandar informar pra eles que existe um documento que proíbe a exposição desse cliente simplesmente isso e muita gente não faz esse serviço da forma correta o cara limpa o nome SPC Serasa Boa Vista mas quando vai puxar um cartório se ele tem um protesto o protesto aparece foi importante a pergunta Diego pergunta vê com ele se está esclarecido se tem mais alguma outra dúvida o Belarmino lia essa pergunta aqui ó o registrato pode ser consultado pelos bancos ou somente mediante autorização formal do titular dos dados o registrato ele só pode ser feito mediante autorização formal porém essa autorização formal ela está nas entrelinhas de todo e qualquer contrato se você não assina o contrato você não tem a tentativa do crédito eles não tiram já está embutido no contrato é automático por isso que eu falo que banco não tem coração pessoal banco não tem coração eles não estão um ponto sem nó show de bola acho que é isso seu Paulo né seu Paulo Belarmino obrigado seu Paulo perfeito é isso mesmo fechou é eu acho que de dúvidas aí o pessoal é acho que aqui fechou e eu deixei assim bem aberto tá Elias só pra pra ter que passar né deixei bem aberto ali já tinha comentado pro pessoal as dúvidas com certeza vão surgir várias depois na sequência né então aqui na apresentação muitas pessoas às vezes não conseguem participar o vivo vão assistir a gravação depois e aí depois a gente abre o grupo ali pra que o pessoal possa mandar todas as dúvidas que tiverem ali com relação ao negócio legal legal bom se se tiver alguma dúvida pode perguntar se não a gente parte pra fase 2 que é a apresentação da da nossa plataforma pra que todos vocês aí entendam o porquê ou como nós trabalhamos né da forma que nós trabalhamos tranquilo manda ver então tá bom bom pessoal vou compartilhar com vocês a tela aqui vamos lá confirmam pra mim por gentileza se está aparecendo tá assim tá em tela cheia Michael beleza não tá não não e agora melhorou aqui ele tá pra mim ele tá aparecendo em tela cheia Elias deixa eu ver no youtube como é que tá 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 não tá certo tá certo é que no aqui dentro do do meet ele fica a barra com com as imagens é porque nós temos aqui a também as janelinhas né mas tá dando pra ver bem tá dando pra ver então vamos lá pessoal sejam bem-vindos aqui tá a plataforma da comunidade Evans nós chamamos de comunidade por conta do formato né nós temos diversas pessoas que estão aí voltadas com o mesmo intuito o mesmo propósito e é por isso que é comunidade eu vou fechar minha câmera porque eu vou ficar virado pra tela do lado e eu me sinto esquisito você tá falando aqui e tá torto então eu vou fechar aqui só no momento em que eu apresento e depois eu volto então vamos lá o que que nós temos hoje dentro da nossa plataforma nós temos todos os módulos de cada produto tá nós temos o módulo de boas-vindas quando você chega na sua plataforma você é gerado seu login senha você entra e tem acesso sempre a um boas-vindas o importante é sempre começar né então aqui nós temos uma aula de apresentação um complemento de algumas mudanças que foram feitas e tudo aquilo que for atualizado é informado no grupo ou dentro da comunidade sobre o que está acontecendo e aquilo que tem de novidade tá nós temos também registrado todas as lives que nós fazemos seja ela de bate-papo seja ela de um determinado assunto porque nós temos reuniões várias reuniões né nas quartas-feiras são as reuniões dos nossos consultores e nós também temos eventualmente com datas programadas lives para clientes dos nossos consultores nós reunimos esse pessoal assim como foi feito aqui hoje e fazemos as lives explicativas do que é o limpa nome e ali mesmo já ganhamos clientes e fechamos o negócio porque às vezes o consultor ele não está totalmente preparado para bater um papo para ter todo esclarecimento e a live é uma oportunidade simplesmente a pessoa abrir o microfone e fazer a pergunta pode ser a coisa mais simples ou pode ser algo assim extraordinário dentro do nosso negócio ela terminou de perguntar ela recebe a resposta então essa daqui são todas as aulas que a gente tem tem aqui ó vou abrir uma para vocês verem bate-papo normal normal que a gente tem esse é o trabalho que o Michael faz de abertura tudo muito curtinho tudo muito organizado padronizado porque é o nome da Evans que está aí né então tem que se seguir um padrão então a gente faz algo assim o mais apresentável possível para que todos cheguem é descontraída não é tão formal em relação a quando se trata de cliente então é muito tranquilo a gente faz isso semanalmente tá então essas são as lives depois nós temos o módulo um que é onde tem a explicação total do que é o limpa nome é garantido que eu vou conseguir crédito todas as perguntas são aulas bate bola tá perguntas e respostas perguntas e respostas quem consegue assistir as lives pode ver isso também de uma forma muito tranquila mas aqui é tá tô com uma dúvida você tem pra você escolher qual que é a dúvida que você quer essa aqui é específica para o limpa nome tá então a gente tem isso dentro da nossa plataforma depois nós temos produtos e serviços que são a mais que está num outro formato do negócio para quem é consultor plus que é o grupo que eu falei para vocês eu vou me reservar a falar sobre o limpa nome hoje e também o o CDC que são os produtos que contemplam esse custo que existe hoje para estar aqui porém nós temos Cadeen que é a regularização de impostos tributários tá sejam eles tributários ou sejam previdenciários com a possibilidade de descontos e parcelamento com uma extensão muito grande nós temos recuperação de INSS para pessoa física que é pessoas que são bitributadas nos descontos do INSS normalmente pessoal da saúde da segurança da educação que trabalham em dois lugares e aí são bitributados ou pessoas que trabalham simplesmente trabalha de dia num serviço e depois num certo período em outro estão pagando INSS a mais nós temos ferramentas para puxar os últimos cinco anos dessa pessoa e saber se ela tem créditos a ver o último que a gente fez último um dos clientes que a gente fez que é consultor nosso ele está recuperando quatro mil e alguma coisa é um é um consultor que falou não tem isso eu sou da saúde ele trabalha em dois hospitais um uma empresa não conversa com a outra então já deu para entender crédito tributário físico fins isso aqui é para empresas que trabalham com produtos monofásicos que são produtos que já são taxados na base seja lá na produção lá na em quem está produzindo e infelizmente por uma mudança muito volátil que acontece no mercado e principalmente nas leis tributárias na ponta que é a loja ela de repente está pagando novamente os impostos que já foram recolhidos lá na ponte que é quem produziu então a gente também consegue puxar aposentadoria cresce de 25% esse é um benefício um dos produtos de INSS que nós temos que a gente consegue rever o caso de algum tipo de benefício que essa pessoa tem que necessite de uma terceira pessoa e é acamado é anda de cadeira de rodas e necessita nós fazemos análise puxamos e entramos com o processo administrativo para isso aumento de score para empresas que é o rating não sei se vocês conhecem esse termo o rating não é score tá eu deixei score aqui para que todo mundo entendesse mas quando eu vou falar sobre isso eu consigo desmembrar essa ideia score é pessoa física SPC Serasa rating é classificação bancária é capacidade de pagamento versus faturamento então tem que cuidar disso e muitas das empresas não sabem disso temos também o produto score pessoa física que é o aumento de score de uma forma consultiva não é apertar um botão e sair de 300 para 700 não é toda uma metodologia que nós temos a expertise e conseguimos levar para esse cliente no máximo em 60 dias o score dele restaurado ou melhorado do que ele tinha no mercado porque muita gente tem um score travado por diversas situações esse aqui é o sistema de consulta que a gente tem que eu vou apresentar já para vocês também tá esse é o módulo dos serviços isso tudo contempla dentro do plano plus o que contempla dentro do que nós estamos apresentando para vocês limpa nome e CDC eu volto já para falar sobre o que é o CDC tá a princípio eu estou mostrando a plataforma nós temos também aqui uma aba de documentos tudo que você precisa de documento ou seja o contrato a ficha associativa o contrato para o score alguns diferenciais que nós temos aqui que é a disponibilização de um canva profissional nós temos aqui alguns exemplos de bot também que nós temos dentro do plus para mostrar para as pessoas que dá para trabalhar com o bot também nós temos uma ferramenta desenvolvida pelo Diego depois ele pode falar sobre isso com mais propriedade que é um envio de mensagem instantânea igual é igual ao WhatsApp mas é o cliente entra em contato automaticamente você já recebe uma resposta e você já tem uma resposta pronta e você já envia para esse cliente do jeito que você necessita nós temos também ferramentas para trabalhar com foto nós temos a nossa agenda de todos os eventos que temos dentro da Erlan Soluções que são reuniões uma live diferenciada uma apresentação tem a Sou Fácil que é o meu parceiro de CDC é o nosso parceiro de CDC que a gente já vai falar sobre isso depois também nós temos aqui algumas planilhas CSV para organizar que é de uma outra ferramenta também que nós temos porque a Evans ela tem além do serviço de consultoria para limpar nome para fazer esses outros trabalhos de SCORE de CDC tudo nós também temos algumas ferramentas de captura de disparo de gestão enfim aqui é o módulo 4 que é todos os criativos testados e validados e padronizados que você simplesmente escolhe o criativo que você quer você vem em arquivos e faz o download instantâneo desse arquivo já está validado você vai pegar e entrar no Canva não precisa fazer isso aqui bem tranquilo se alguém precisar a gente pode dar esse suporte depois mas é muito tranquilo eu já baixei o arquivo aqui deixa eu compartilhar com vocês aqui baixei o arquivo simplesmente eu vou colocar um campinho aqui lá no Canva e você vai colocar o seu telefone para você fazer a sua divulgação porque nós temos lives como eu disse para vocês programadas para que a gente possa trazer o seu cliente para vir aqui falar direto comigo e você está aqui acompanhando e a gente poder dar o esclarecimento para ele então nós temos criativos padronizados nós temos vídeos animados estão sendo produzidos mais vídeos ainda mas todos esses vídeos são animados da mesma formatação você clica vai no arquivo faz o download e pronto está pronto para você divulgar tá eu gosto de voltar no home porque eu não me perco nós temos também o módulo de prova social se você quer mostrar para um cliente que foi feito um trabalho isso aqui são clientes reais tá cliente nunca precisamos de pedir ou comprar um depoimento isso não existe dentro da nossa empresa eu também sou totalmente averso a esse tipo de prática tá todos estes que estão aqui são clientes feitos o serviço pela Evan Soluções através dos nossos consultores então você tem aqui é preciso de prova social tá aqui é preciso de vídeo de prova social além do YouTube que está bombardeado a gente preferiu colocar mais lá porque é mais fácil a pessoa entra e já pega o link porque ficar colocando na plataforma colocando no YouTube a gente colocou mais no YouTube lá uma aba de depoimentos então eu tenho depoimento de policial eu tenho depoimento de quem comprou um terreno eu tenho depoimento de quem comprou uma casa e no YouTube tem mais um monte de gente lá também estão todos eles separadinhos e bonitinhos lá pra fazer isso tudo isso contempla dentro do serviço do LimpaNom nós temos também o nosso serviço de consultas tá é exclusivo eu deixei ele aqui aberto pra vocês que é a comunidade Evans deixa eu abrir esse aqui aonde dependendo da formatação você vai mandar o CPF desse cliente e eu posso apresentar isso pra vocês aqui agora limitado a 50 consultas mês dentro do free e fazer a consulta desse cliente vou mostrar pra vocês como que funciona tá vou pegar aqui um cliente real deixa eu só tirar da tela cheia aqui e puxar pra vocês um CPF esse é um cliente real tá eu deixei ele pra live pra é melhor não fazer isso não porque senão vai derrubar o nosso vídeo né Michael toda vez que a gente coloca um CPF na tela qualquer tipo de coisa você editar isso depois né é ultimamente tá acontecendo isso você pode fazer agora pode fazer ao vivo agora eu vou fazer ao vivo mas depois a gente vai editar isso aqui tá aí depois edita ele pra não bloquear porque a gente tá com problema em alguns vídeos ó reparem tá coloquei o CPF aqui agora ele vai fazer a busca leva em torno de 8 segundos pra fazer apesar de que já está de noite pode ser que ele não retorne agora porque as atualizações são feitas todos os dias à noite então eu posso ter dado um tiro no pé aqui mas simples assim você entra coloca o CPF esse é o nosso sistema de consulta tá hoje eu não estou disponibilizando um login pra cada um porque foi feito um investimento muito alto nisso aqui e eu estou com problema com o meu fornecedor em relação a custos mas nós temos a consulta que vem Serasa SPC Boa Vista e Cheque e Protesto esse é um relatório plus que além de vir Serasa Boa Vista e Protesto vem também o CADIN que são os impostos federais a top além de tudo isso que vem ela vem e-mail telefone e endereço desse cliente e temos também um relatório do BACEN que custa 33 reais que você faz a consulta lá no banco central sem a necessidade da senha do login e senha do cliente ele pagando a consulta ele vai ter acesso a consulta caso contrário ele tem que ter a senha se ele não tiver a senha ele pode tentar criar o golpe está cada vez mais difícil de fazer porém pode tentar então esse é o nosso sistema de consulta isso é algo que nenhum prestador de serviço oferece para seus consultores esse tipo de coisa porque isso demanda custo eu fiz um investimento na plataforma um investimento razoável e isso é para quem é o plus dentro do que a gente tem e essa aqui é a área exclusiva que cada consultor tem em relação aos seus produtos aquilo que ele está atuando e é uma forma de a gente separar o que é e o que não é então esta é a plataforma e tem muita coisa que a gente pode falar mas o que que eu quero mostrar para vocês hoje que estão aqui o básico limpa nome você vai ter acesso a todos esses documentos tudo isso tem que ter acesso não tem como não ter porque senão você não consegue atuar porém além do limpa nome tem o cdc também vou abrir para vocês aqui mostrar para vocês o que é o cdc aliás eu vou voltar para a tela eu vou voltar para a tela deixa eu voltar com vocês que é o que contempla dentro do do que nós temos para para vocês e que eu acho que é além do que o Elias tinha na outra parceria correto Elias isso mesmo Elias na verdade na outra parceria era bem diferente essa parte o pessoal não ia ter acesso a isso funcionava assim ele fechava com o cliente aí ele mandava o cpf e eles faziam essa consulta lá depois geralmente depois que já estava negociado com o cliente então não tinha essa liberdade que o pessoal vai ter hoje com o teu sistema hoje eu só não vou disponibilizar um login e senha para cada um porque eu estou resolvendo isso em relação a custos eu vou abrir algo assim muito superficial para vocês eu fiz um investimento de 12 mil reais numa plataforma e foi contratado um limite de consultas para que eu pudesse dar toda a liberdade para todos os meus consultores todos eles foram gerados login sem consultar alguma vontade o que eles fizeram no meio do caminho primeiro derrubaram o sistema e segundo aumentaram os valores daquilo que eu havia contratado então eu estou numa briga com eles eu tenho as consultas eu faço as consultas mas hoje como funciona você está dentro da comunidade você está no grupo manda o CPF em 5 minutos se nada estiver fora do ar você está com sua consulta prontinha tá não tem segredo é bem assim mesmo porque 5 minutos não é não é demorado é muito rápido para o tipo de serviço que a gente faz e a quantidade de pessoas que nós atendemos é um número exclusivo você mandou você vai receber a sua consulta em PDF com todas as informações pertinentes a dívida se está limpo se está sujo enfim e aí claro no treinamento a gente ensina como fazer a leitura desse documento gostaram da plataforma pessoal isso aqui é só a parte que vocês estão vendo em relação ao limpa nome tá cada produto tem as suas videoaulas e aí nós marcamos um treinamento para que você possa aperfeiçoar sobre o negócio e nas nossas lives de quarta-feira é aberto é limpa nome é cadinha é SPC é o que você quiser falar dentro da nossa live já fizemos lives de 4 horas fica quem quer claro fica quem quer mas já fizemos lives que foi até as 4 horas da manhã verdade a galera é muito inteirada no negócio eles gostam muito principalmente quando a gente começa a viajar um pouco em tecnologia e vai longe pode falar acho que é interessante a gente falar só da daquelas lives que nós fizemos na quinta-feira como funciona para eles entenderem como é que é qual que é o objetivo dessa live de quinta-feira exato voltando para essas lives aqui que o Michael me lembrou agora nós temos uma programação para os consultores de realizar lives com data programada para que você faça o seu disparo para que você faça o seu ADS para que você faça o meio que for viável para você eu não obrigo ninguém a fazer nada não peço para ninguém ah faz isso não mas nós combinamos uma estratégia e mostramos aquilo que dá resultado deu bom a gente multiplica é assim que funciona nas quintas-feiras nós realizamos uma live programada há pelo menos 15 dias antes uma live esclarecedora veja que legal você vai trabalhar o seu vai montar um grupo para você você vai trazer pessoas para este grupo eu estou falando agora com um consultor que vai trazer clientes você vai trazer pessoas para este grupo a equipe de marketing vai alimentar vai nutrir esse grupo durante o período em que antecede a live e no dia da live nós bombardeamos informações em relação ao como vai ser a live e pelo menos uma meia hora antes a gente solta o link para que as pessoas que tem realmente interesse venham a assistir a live quando ela vem assistir a live ela vai se deparar com o que? com diversas pessoas igual nós estamos aqui e com o tipo de pergunta mais variada possível ora você vai deixar de perguntar porque já foi esclarecido numa outra pergunta ou você vai ter a oportunidade de fazer a sua pergunta e pasmem no dia seguinte negócio fechado quando eu não fecho aqui na hora eu já dou na lata porque de repente eu faço uma oferta eu dou uma apertada um pouco mais é claro sempre com muita classe tá pessoal eu faço o pitch de vendas faço eu amo vendas tá eu tenho 25 anos de experiência comercial aprendo todos os dias e cada dia você tem uma situação diferente então por exemplo hoje é uma situação diferente eu já lidei com pessoas que nunca ouviram falado nisso e eu tenho certeza que pessoas que já veio do mercado então você tem que saber o que você está fazendo isso a gente sabe e com muita propriedade então quando eu vou fazer um pitch ele é matador ele tem que ser matador principalmente para o cliente que está com a dor que é limpar o nome então é muito 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 importante angariar pessoas trazer para o grupo o resto da gente comigo eu vou matar a dúvida dele aqui na hora e amanhã você vai solicitar os documentos dele e vai mandar o contrato para ele assinar bacana Elias isso que você está comentando porque uma das coisas que eu prometi para o pessoal lá no começo principalmente para quem entrou no outro grupo era você vai ter uma opção para você gerar comissões sem que você precise necessariamente vender ou convencer alguém e esse modelo é perfeito porque quem vai vender é você você que é o cara que entende tudo no dia da live no dia da live é tudo comendo exatamente então assim qual que é a função do parceiro é gerar contato só que gerar contato é muito simples inclusive eles têm todos eles têm acesso a uma ferramenta que a gente desenvolveu aqui que é justamente para ajudar a gerar lead fácil tem uma ferramenta chamada FormCAP então a gente tem tem outros recursos também para auxiliar eles nessa geração de leads além das aulas de anúncios aulas de tráfego para que eles possam não precisar vender nada só trazer leads só gerar contatos de pessoas interessadas e aí a venda é com você convencimento a negociação enfim aí é feito através da live perfeito nesse dia da live sim mas lembrando tá Elias eu sou muito reticente em relação a isso formação de especialistas nós gostamos de deixar a pessoa o mais inteirado possível é importante que eles estudem nós a comunidade ela está a comunidade ela está assim sabe está flutuando porque nós não temos mais tira dúvidas nós temos bate-papo isso num período muito curto e quem vier a fazer parte vai começar do zero vai começar do zero a gente vai fazer um empenho para que comece do zero e a gente consiga fazer que daqui uns dias você não venha perguntar mais nada você simplesmente vai compartilhar e confabular negócios perfeito assim simples assim esse é o objetivo posso passar para o próximo assunto que seria o CDC manda abraço Elias tá bom se ninguém tiver nenhuma pergunta em relação a limpa nome em relação a plataforma fique à vontade o CDC eu não vou precisar nem apresentar nada eu vou simplesmente explicar para vocês o que nós temos a oferecer como produto CDC 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 significa crédito direto ao consumidor a Evans Soluções ela tem um parceiro chamado Sou Fácil que é um garantidor de pagamentos é um get rate de pagamento tá dentro do linguajar bancário e qual que é a parceria que a Evans tem nós hoje somos captadores de negócio tá além disso que vocês viram de todos esses produtos nós somos captadores de negócios de diversos negócios aqui a gente tá falando só de consultoria e de assessoria mas nós temos a área digital nós temos desenvolvimento tem uma grande gama de oportunidades aí que você pode atuar também mas voltando para o CDC o que o CDC faz você tem uma loja vou pegar o nome aqui ó loja do Jorge loja de material de construção do Jorge o Jorge não vende no pré-datado como é que fala não vende no cheque porque toma balão direto certo beleza o Jorge não vende no cartão mas porque nem todo mundo tem cartão ou de repente não tem um limite para comprar nesse valor que ele tem o Jorge vende na cadeneta qual que é a garantia que o Jorge tem que vai receber nenhuma a Sol Fácil vai fazer você vai primeiro como consultor ofertar o produto para a loja do Jorge Jorge eu tenho um produto chamado CDC Logista eu vou garantir a venda para você porque eu vou bancar o seu cliente como você vai vender esse cliente vai passar por uma análise de crédito nós vamos liberar um valor para ele você vai vender de acordo com o valor que foi liberado então eu consegui liberar 3 mil para esse cliente ele vai dividir em 10 vezes 10 de 300 cliente comprou você aprovou você pode entregar o material para ele ele assinou o contrato fez todo o trâmite que tem que fazer beleza o que vai acontecer agora chegou mês que vem o Elias foi lá na loja do Jorge pagou o carnê carnê casbar igualzinho mesma coisa chegou o segundo mês pagou chegou o terceiro mês não pagou se o Jorge tivesse vendido na caderneta ou se o Jorge tivesse vendido no cheque pré-datado o que iria acontecer no terceiro mês com o Jorge ter um desfalque de 300 reais deste cliente imagine se ele tiver 10 clientes são 3 mil se ele tiver 20 clientes são 6 mil o que a ação fácil faz análise do cliente o cliente pagou a parcela perfeito o cliente não pagou a parcela vai cair o dinheiro na sua conta do mesmo jeito porque se o cliente não pagar é um problema da sol fácil com o cliente e não com você ela é uma garantidora de pagamentos esse é um produto existem diversos nichos e taxas e as particularidades eu não vou entrar nesse detalhe aqui senão a gente tomaria bastante tempo eu gosto de ser bem objetivo mas existe a particularidade para quem é ótica para quem é clínica para material de construção para loja de celular para loja de roupa para loja de móveis todos os mercados já foram estudados e entendidos como que deve-se atuar e quais os limites quais os valores que são legais liberar para esse mercado não tem como você liberar 500 reais para uma loja de material de construção o que você compra 500 reais para uma loja de material de construção nada então é um valor loja de celular a gente tem que fazer a análise do perfil da loja a gente não a sol fácil faz o análise do perfil da loja nós fazemos a nossa defesa para para liberar pelo menos o cara comprar um iphone quanto com o seu iphone 5 mil a loja é boa a loja é quente a loja tem perfil mete 5 pau de limite para esse cara o cliente é bom tem perfil tem crédito tem cadastro legal manda bala no frigirio dos ovos a sol fácil garante o recebimento para você tá viu Jorge então você pode vender aprovou pode dormir se o cliente pagar ou não pagar não é problema seu o seu vai cair aí se ele não pagar é problema com a sol fácil qual que é a sua responsabilidade veracidade e idoneidade nas informações fazer o cadastro desse cara você tem que saber se é ele que tá ali pegar o documento ver se é o documento do cara se não é troca fossa não é falso apesar de que lá eles vão ter o BI que vai fazer o cruzamento de informações fazem pessoal colocou o CPF do cliente no sistema em menos de 30 segundos você já tem a resposta e a vida desse cara na sua mão simples assim hoje com a inteligência e com a tecnologia do jeito que tá ninguém mais fica fazendo consulta lembra que antigamente no crediário você ia ficava esperando aquela meia hora não não existe mais isso colocou o CPF 30 segundos tá de volta já sei tudo de você é assim que funciona isso é um sistema chamado BI é um encontro de informações esse é um produto dentro do CDC o que o CDC tem mais o que a Sofácea tem mais tem o cartão white label o cartão white label é um cartão em branco como esse mas o Marcelo Pereira tem um diz que bebidas então vai vir aqui o nome do cartão diz que bebidas do Marcelo personalizado Marcelo vai ofertar cartão para os seus clientes qual que é a vantagem disso o cliente vai comprar exclusivamente com você por quê? porque a bandeira dele é pra comprar com o Marcelo não é pra comprar em qualquer lugar então quando der a vontade desse cara comprar uma cervejinha aonde ele vai? lá no Marcelo então é uma forma de fidelizar diz que bebidas supermercados mercearia açougue loja de alguns departamentos a gente analisa o caso e vê se é viável ou não então olhem a oportunidade principalmente por exemplo pra quem mora não em grandes centros eu não sei da onde que é a maioria do pessoal aqui mas não mora num grande centro mas eu tenho um disque bebidas na minha cidade que é o top da galáxia minha cidade tem 40, 50 mil habitantes você já imaginou a moral desse cara ter um cartão com o nome dele por exemplo Marcelo você mora em que cidade? só pra mim saber Marcelo Pereira São Paulo Itaquera capital ou interior? não capital capital mas digamos que Marcelo morasse ali em Campos do Jorninho São José dos Campos que na capital eu sou da capital também tá Marcelo então eu sei que aí não mas você pode ser o cara na sua região por exemplo você mora em que bairro de São Paulo? eu moro em Itaquera Flávio Flávio você vai ser o cara do disque cerveja lá de Itaquera você vai atender Itaquera Itaí Guaraná por quê? porque você vai ter um nome você vai ter um cartão em São Paulo cara é muito volátil o pessoal vai pra tudo quanto é lugar você vai mesmo lá eu conheço então não é esse lance agora você imagina um cara numa cidade pequena o que ele não pode fazer então ele vai ter um cartão white label tá? a gente ganha um percentual a gente ganha um valor para a implantação disso aqui e nós estamos negociando num futuro próximo porque a operação ela é nova esse produto ele é novo por isso que eu estou disponibilizando também é pra poder a gente é como é que se diz deslanchar nesse negócio então é uma outra oportunidade de negócio eu me reservo a falar de CDC e de Limpa Nome porque é o que a minha galera quando começou comigo tinha um acesso hoje nós temos a plataforma Plus que é onde vai ter o CADIN o Rating o aumento de score o CDC não já está com vocês o CDC já está aberto a revisão já cresce no Pisco Fins o sistema a venda do sistema de consultas fora outros produtos que estão na gaveta e eu não falo sobre aquilo que não está batido o martelo nós temos diversas outras coisas em negociação que dependem de ajustes é aí a gente também coloca na plataforma que é o que é o Plus então eu vou me reservar a falar sobre o que é a plataforma e o que vocês têm é alguém tem alguma pergunta sobre a plataforma sobre o que eu mostrei aqui agora que aí eu vou mostrar a parte técnica disso através do Diego que é o nosso backhand que vai mostrar a estrutura o que nós como nós fazemos lembrando tá pessoal eu estou abrindo a caixa preta da Evan Soluções mostrando para vocês como atuamos e o que fazemos o Diego vai mostrar para vocês agora a estrutura que a gente tem e o que nós fazemos a partir do momento em que você tem acesso à plataforma Plus do negócio tá então até aqui o que vocês viram é o que contempla dentro do que eu fechei com o Elias daqui para frente são o Plus é algo a mais que nós temos que nós atuamos que é o que a minha galera faz tá é um produto de entrada tô sendo muito sucinto e muito sincero com vocês por conta de que do que vocês vão conhecer depois disso foram muito trabalho muito investimento e a gente sempre melhorando tá pasmem quem é um Plus tem página de vendas tem robô para fazer atendimento tem ferramenta de gestão e de disparo que depois eu gostaria que o Elias comentasse que ele usou hoje conhecer um pouquinho e eu também posso destrinchar para vocês e depois o Michael também pode falar alguma coisa para vocês de como ganhar dinheiro com isso tem muita coisa é Diego é contigo meu querido opa pessoal o Diego Canto tá é um dos nossos desenvolvedores eu não sou desenvolvedor mas eu sou curioso mas ele é desenvolvedor então ele vai mostrar um pouquinho da estrutura e falar o que nós fazemos tá enquanto isso eu vou tomar uma água mas eu estou ouvindo vocês aqui boa noite gente boa noite boa noite como o Elias falou eu não sou tão despachado quanto o Elias tá eu espero inclusive que a minha internet hoje colabore porque ultimamente ela tá me traindo aqui mas vamos lá é assim como o Elias falou né o consultor Plus ele além de toda a digamos o acesso a plataforma todas as aulas e tudo que tem lá dentro o consultor Plus ganha alguns brinquedinhos tá o que que é isso são duas páginas uma é a página de venda que o Elias falou e outra é a página de captura de leads para um grupo certo ou seja o consultor ele o consultor Plus pode fazer uma página por conta dele mas não é necessário porque ele ganha essas duas páginas tá quando ele vira Plus e por que que a gente resolveu fazer isso para padronizar para capturar leads tá para todo mundo certo para vocês para o Plus tá para o consultor Plus e para 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 a gente também fazer uma automação de e-mails também então assim a gente procura fazer a automação a maior automação possível dentro dessa gama aí de de possibilidades tá que a gente tem de capturar essas pessoas e trabalhar elas para que as pessoas né no caso que tem bastante interesse e tem essa dor né porque a gente trabalha com a dor tá a dor é estou com o nome negativado e eu preciso a qualquer né de qualquer forma sair disso me incomoda muito e isso geralmente é uma dor grande tá é bom isso aí eu já estou falando de entrando no marketing digital já bem bem especificamente mas assim eu vou mostrar para vocês aqui tá uma acho que eu consigo mostrar as duas páginas eu peguei uma das uma das nossas consultoras aqui e eu vou fazer essa demonstração ao vivo para vocês aqui tá pegar uma página de grupo que é no caso a página de live que a gente leva a pessoa que se interessou geralmente para um grupo ela recebe um e-mail tá ela recebe o contato do consultor e também é possível ou seja a gente tenta de várias formas levar ela para um grupo e também através do e-mail é possível também fazer com que ela entre nessa nessa live que vai acontecer digamos assim tá então eu vou mostrar a página primeiramente da live o que é essa live é que o Elias geralmente quinta-feira ou um dia que for especificado ele faz uma live como já foi dito né que aí essas pessoas do grupo vão para essa live é tipo um lançamento mas não é exatamente isso tá seria a live para o Elias explicar e digamos vender o serviço certo então assim essa página ela captura e faz algumas automações tanto de e-mail e tem alguma automação também com o whatsapp que eu vou mostrar agora para vocês vamos ver se eu consigo abrir aqui direitinho minha janela estamos escutando bem aí alguém dá um grito aí tudo certo Diego beleza deixa eu só ver aqui minha janela cara eu tenho muita coisa aberta aqui é coisa de quem mexe com mexe com internet há muito tempo aí programação e tudo mais aqui aqui quando vocês alguém ô Maico quando estiver vendo quando vocês estiverem vendo vocês me deem um toque perfeito demora um pouco já tá já tá tá então assim essa aqui gente é a página da live tá o que é essa página de live vocês vão fazer tráfego para essa página pode ser tráfego pago pelo facebook pelo google ou até mesmo pelo whatsapp que a gente tem ferramentas inclusive para fazer tráfego para levar para essa página ou para levar direto para um grupo enfim essa página aqui ela leva para live ela apresenta a live e é o intuito dela é levar a pessoa para o grupo tá e também já ir aquecendo essa pessoa tá porque a partir dessa página o consultor já vai se aproximar dessa pessoa tá e aí existe uma nessa aproximação né existe uma digamos uma personalização né uma personificação ou seja eu não estou te entregando um produto tu entra num grupo e simplesmente vai por uma link de live o consultor já tem um contato primário com essa pessoa e cada um que entra aqui o consultor tem a oportunidade de entrar em contato e vice-versa a pessoa também pode entrar em contato com o consultor ou seja eu estou aproximando um do outro e por que que a gente está fazendo isso por que que a gente quis fazer isso porque cada vez mais as pessoas estão sabendo como é que funciona esse esquema de de live de como é que eu vou dizer de de lançamentos de apresentações de ter três aulas essas coisas assim então assim quando a gente começa a aproximar uma pessoa né do interessado do lead é muito mais fácil dessa pessoa que está confiando em ti né que tu é um consultor ela adquirir o produto contigo e isso é fantástico porque assim a gente está tornando uma coisa mais humana certo e é isso que as pessoas procuram hoje tá quando vão pro whatsapp quando quer comprar alguma coisa principalmente serviço tá gente serviço porque produto pode vender eu posso vender um celular alguma coisa sem aparecer agora um serviço geralmente até pelo valor né o nosso ticket ele não é baixo né o nosso ticket de média pra alto então assim geralmente é alto né a partir de mil reais ele já é alto então assim quando o ticket é alto a gente tem que ter essa aproximação certo então é isso que a gente está buscando aqui vamos lá então aqui é o vídeo primário aqui do do elias eu não vou rodar porque provavelmente não vai ter som mas o vídeo que ele fez no estúdio aí né elias é aí aqui eu tenho o seguinte ao invés de um formulário gente eu vou ter um chatbot tá eu vou ter um chatbot que vai fazer uma automação de captura de e-mail nome e telefone tem que ter whatsapp tá eu vou simular aqui espero que vocês estejam vendo direitinho aí tá perfeito beleza o elias perguntou ali o meu nome pra fazer ele conhecer aí ele já fala do evento né o evento vai acontecer quinta-feira e tal vamos apresentar limpa nome vai me retirar o intuito de retirar do spc serasa e outras empresas ou seja a pessoa está negativada aí pergunta quer reservar sua vaga quero né vamos lá e aí o bot vai vai falando com ele o que ele me pede primeiro o telefone que é o mais importante tá então vou botar um aqui um e-mail obviamente vamos colocar um fake e-mail aqui aí tem uma parte desse bot que o elias né no caso pede pra confirmar os dados estão corretos é porque muitas vezes a pessoa erra né ou ela propositalmente ela põe errado é isso aqui faz com que a pessoa pense poxa ele está perguntando vou colocar direitinho às vezes aí eu posso voltar né vou precisar corrigir ele volta apertar e falar é uma forma de estudos que a gente fez pra poder a pessoa realmente confirmar e usa como filtro né a pessoa a pessoa já interessada ou não isso também porque assim muitas vezes ela erra mesmo tá ela erra mas muitas vezes também muitas vezes não algumas vezes ela põe errado tá ela põe errado de propósito isso aqui faz com que a pessoa pense duas vezes opa quem sabe eu corrijo aqui e vamos ver o que acontece porque como eu falei quando a gente está trabalhando com essa dor que é forte a pessoa está interessada então vamos lá sim estão corretas beleza e aqui a gente faz uma distinção de dívida tá aqui a gente está fazendo uma uma separação tá então assim a pessoa geralmente sabe quanto ela deve né então aqui a gente separou mais ou menos dessa forma aqui né até 3 mil entre 3 e 10 mil de dívida né e entre 10 e 30 mil e acima de 30 mil porque depois dentro da plataforma que a gente tem com email marketing distribuição de emails automações a gente consegue pegar e distinguir cada um dessas dessas faixas aqui e de repente fazer uma campanha específica para essa essa faixa entende porque uma pessoa que está devendo até 3 mil é diferente de uma pessoa que está devendo mais de 30 mil entende então a gente faz campanhas um tanto diferentes certo e aqui também eu já separo né porque os clientes também geralmente são diferentes um pouco mais o cara deve lá mais de 100 mil reais ou às vezes muito mais eu vou colocar aqui acima de 30 mil aí nesse caso eu já recebo o email ele já dá parabéns inscrição está concluída tá eu me inscrevi eu vou receber um email tá aquele email fake que eu que eu cadastrei aqui e e aí tem um detalhe gente esse consultor aqui tá ele recebe ele recebe um email tá e o lead também por que que ele recebe um email porque assim todo consultor plus ele ganha um email arroba grupoervansoluções.com.br por exemplo diego arroba grupoervansoluções.com.br nesse email vão ter todos esses dados aqui do lead tá todos esses dados aqui que é o email dele o telefone né que é o whatsapp e o nome dele vão estar dentro desse email tá eu vou ver se eu consigo aqui se eu recebi ele aqui ó vocês estão vendo minha tela aí né essa aqui esse aqui é o meu email profissional do grupo Evans tá acabei de receber um email desse inscrito tá que é eu mesmo né diego não sei se está muito pequeno aí pra vocês verem mas aqui ó deixa eu ver se eu consigo aumentar então a inscrição acabou de ser realizada para live tá a dívida é acima de 30 mil isso aqui é automático tá a partir daquela página lá o nome do do lead é Diego eu mesmo esse aqui é o email que eu posso mandar um email pra ele a partir aqui da do webmail né do grupo Evans aqui é o telefone dele certo e é esse meu mesmo aqui e aqui é o seguinte ó você pode entrar aqui uma automação que eu criei você pode entrar em contato clicando abaixo e clicando aqui tá ele captura aquele telefone e o nome do cliente vamos lá aqui ó já vem com o número tá e o nome do cliente aqui só tem que botar o teu nome botar aqui Diego 2 porque é eu mesmo mandar pra mim mesmo botar outra aqui vamos supor que eu seja o sei lá Tiago Tiago é o consultor tá e eu sou o lead Diego eu posso vir nessa mensagem automática aqui e essa mensagem aqui é uma pré é uma pré mensagem digamos assim pra se tu quiser editar essa mensagem tu pode colocar qualquer outra coisa aqui sei lá blá blá aqui e complementar trocar alguma coisa mas ela já tá voltada tá pro pra fazer um atendimento um atendimento já pra esse lead tá pra saber se ele entrou no grupo se ele quer ser acompanhado de forma particular mesmo né do um a um porque aí tu pode controlar isso pelo WhatsApp Business e aqui eu envio a mensagem de fato ó aqui eu vou enviar a mensagem eu não vou enviar agora porque não faz sentido eu fazer isso agora mas se eu iniciar a conversa já vou pro WhatsApp com essa mensagem aqui ó que eu posso ter modificado ou não posso deixar assim tá e aí eu já começo a fazer a interação com esse lead tá isso que eu falo da aproximação certo aqui deixa eu ver aqui e eu já recebi o e-mail gente vamos pegar o fake e-mail aqui recebi o e-mail agora eu no caso eu recebi o e-mail porque eu sou o lead tá eu sou o lead recebi o e-mail ó tá aqui ele sua tranquilidade o evento né sua tranquilidade financeira restaurada com o Elia Silva isso aqui é tudo automático tá e aí convidando pro evento novamente e pra participar do grupo principalmente tá aqui ó entrar no grupo da live tá aí o grupo esse botão aqui é o botão do teu grupo tá do grupo que tu do consultor tá no caso aqui a gente pegou um consultor plus mesmo tá eu peguei a Claire que ela é uma consultora aí nossa top aí das galáxias bem aliás não sei se a Claire tá alô você tá me ouvindo? deu uma picada mas estamos te ouvindo tá não beleza a Claire não deve estar na live né não eu ia brincar eu ia brincar com ela aqui tá enfim aí esse botão aqui leva pro grupo dela tá pro grupo dela e aí eu como lead eu entro no grupo dela aí ó tá aqui ela tá e vamos voltar lá pra página que eu não eu não continuei ainda mas aqui ó vamos continuar aqui tá eu não finalizei exatamente todo o processo aqui que eu iria mostrar pra vocês também é possível que um dos nossos consultores entre em contato como vocês viram ali né eu posso entrar opa cadê cadê eu posso entrar em contato aqui ó clicando aqui e indo lá pro pra página aquela lá que eu tinha feito tá que eu fiz ali do essa aqui deixa eu ver se eu eu perdi a página aqui ó essa página aqui tá então eu ali ele fala isso tá gente vamos ver aqui também é possível que os nossos consultores então entrem em contato com você para você que você tenha um acompanhamento personalizado entendi legal Diego no caso eu sou o lead quero dar os parabéns né pela iniciativa garanto que você vai ficar muito tranquilo depois que falar comigo na live né com o Elis clicando abaixo você pode falar agora com o consultor da Evans no caso a dona Clare né eu clico aqui e aí eu posso falar direto com ela por que a gente não colocou no grupo eu podia ter colocado ali direto no grupo eu só coloquei o botão do grupo lá no e-mail que também tem aqui ó que também tem ó e aqui é o botão do grupo mas também tem o e-mail do consultor e o telefone né o whatsapp do consultor por que que eu não coloquei ali por que a gente não colocou aqui o o grupo porque é muito mais interessante falar com uma pessoa do que entrar direto no grupo entenderam porque se o consultor entrar se esse lead no caso eu entrar em contato tá com ela eu posso dizer ali inclusive já tem uma mensagem automática né ó olá meu nome é Diego tá já peguei dali peço a confirmação da minha vaga na live aí que que o consultor faz beleza já tá com contato dele já falou com ele e ele tá dentro do grupo ou seja aproximou entendeu não é simplesmente assim ó preenche um cadastro entra no grupo e beleza vai recebendo minhas mensagens automáticas não não o consultor já fala com ele antes dele entrar no grupo tá geralmente tá então e isso já aproxima e nesse nesse serviço é muito importante gente que a gente tenha uma aproximação dessa pessoa porque ela tem que ter confiança no consultor tá isso é fundamental e isso essa aproximação aí de tentar com que essa pessoa venha falar contigo ela é fundamental tá pra dar a serviço ter uma taxa assim de do retorno né uma taxa de digamos de vendas né do serviço alta tá porque claro a gente sabe que nem todo mundo que entrar em contato entrar nos grupos vai 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 adquirir o serviço isso aí seria o tópico né seria uma coisa seria ótimo né mas não é a gente sabe que não mas dessa forma dessa com essa aproximação no caso isso torna muito mais digamos provavelmente né a porcentagem de pessoas que vai adquirir o serviço é maior fica maior por quê? porque já existia um contato já humanizou a pessoa ou tu pode conversar com ela fica um pouco mais ela te disse o que que aconteceu nossa entrei no entrei no SPC ou no Serasa por tal motivo aí a gente já tá entendendo o que que a pessoa quais são as motivações daquela pessoa então assim isso é muito importante tá porque como eu falei novamente a gente tem que ter uma proximidade dessa pessoa até porque assim ela vai te confiar um valor o valor ela tá sensível ela tem uma dor grande ela tá querendo realmente fazer isso mas ela tem que confiar em ti consultor pra fazer o negócio tá tem que passar confiança passar confiança é ouvir ela é ouvir conversar e não só vou estar dentro de um grupo certo então assim isso é muito importante gente apresentei a princípio assim a página da live com as automações tá eu tenho a outra página aqui é essa página de live tá é capturar de lead pra levar pra um grupo certo a outra parte que eu vou mostrar pra vocês ela é a página de venda direta tá essa aqui ó também com um chatbot tá é basicamente é a mesma coisa só que ao invés do Elias lá dizendo da live e tal essa aqui é o consultor que vai falar direto com a pessoa entendeu é muda um pouco mas também depois leva pro whatsapp pra ter uma aproximação dessa pessoa tá mas a automação é muito parecida o consultor recebe um e-mail com os dados da pessoa e pode trabalhar com esses dados dessa pessoa tá e a pessoa né também recebe um e-mail ou seja é uma via de mão dupla tá tu pode entrar em contato a pessoa pode entrar em contato ou seja a gente tenta cercar de tudo que é forma essa pessoa e trazer ela pra gente abraçar ela né pra dizer assim ó a gente quer te ajudar tu quer ser ajudado porque eu quero muito te ajudar e é assim gente é assim que a gente vai ter sucesso nesse negócio tá e pode contar com a gente tá sempre no caso assim a gente sempre tá aperfeiçoando inclusive né essas tecnologias aqui e a gente fala muito sobre isso inclusive e as estratégias também né aqui embaixo aqui tem algumas pessoas que talvez vocês já conheçam eu e o Maicon aqui tem a Heloita também que trabalha aí no grupo Evans e é isso gente eu não sei se vocês têm alguma dúvida sobre sobre essa questão aí das páginas alguma coisa assim aí aberto a perguntas no chat não teve nenhuma mas bem explicativo né Diego ela é muito intuitiva as pessoas já estão aqui acostumadas ao sistema hoje de captação e elas respondem mesmo ao bot eu mesmo já comprei diversos produtos por automação e é por isso que eu me interesso bastante sobre esse negócio também apesar da gente trabalhar aí com produtos administrativos e jurídicos a gente vem se aprofundando bastante com o IA e com tecnologia né sempre sempre é bom você estar antenado no que está rodando no mercado para que você possa estar à frente por quê? porque o nosso serviço é um serviço consultivo não é colocar a pessoa vai direto com o checkout esse é o sonho de consumo da Evans colocar lá e a pessoa clicar no botão e fazer isso mas nós já temos hoje estratégia para isso principalmente para a venda do score hoje existem várias empresas vendendo um aumento do score mas é o curso curso no meio do caminho a pessoa desanima e vai embora para não se estender muito se ninguém tiver nenhuma pergunta em relação ao que o Diego apresentou eu vou apresentar para vocês uma outra ferramenta também que nós temos e depois a gente começa a falar sobre como funciona isso até para não tomar o tempo porque já são 21h48 eu não sei qual que é o time de vocês aí mas eu também não quero me estender muito para não ficar uma coisa muito cansativa para vocês até estamos com todos aí né até ia comentar até ia comentar que com relação às questões técnicas de uso das ferramentas e tudo mais tudo vai ter depois treinamento tutoriais lives né então não precisa se preocupar hoje é mais mesmo uma uma apresentação aí para o pessoal entender a a facilidade que vai ser trabalhar né tipo o que o Diego mostrou aqui cara é incrível assim é realmente colocar tecnologia para trabalhar para você é muito interessante e essa é só a ponta do iceberg né Elias porque por exemplo a gente tem como fazer robô para atender e nós vamos criar alguns avatares aí sobre cada produto então o cliente pode entrar em contato através da sua página você vai ter um robô que vai atender esse cara e responder as perguntas e você só vai entrar com atendimento humanizado na hora na hora certa se você fizer um ADS e entrar 100 pessoas em contato pronto acabou o seu dia você vai ficar preso o dia inteiro aqui agora se você tem uma automação na qual esse cliente passa por um filtro passa por algum questionário passa por algum caminho e ele vai até o final aí sim vocês tem que estar atento a isso só para finalizar eu vou pincelar uma última ferramenta para vocês e depois vou falar o que mais a gente tem tá eu vou apresentar a tela para vocês aqui do Evans Atende que é um produto que nós temos que é nosso tá é nosso esse não é um produto que a gente tá terceirizando não ele é nosso foi desenvolvido eu tenho o código dele que é o Evans Atende deixa eu mudar a tela aqui para vocês o Evans Atende pessoal é um sistema de gerenciamento dos seus atendimentos e para você poder automatizar isso fazer integrações uma infinidade de coisas que se eu fosse falar das funcionalidades que esse produto tem nós estaríamos aí pelo menos a mais uma hora só para falar sobre ele mas eu vou ser o mais sucinto e objetivo possível para que vocês entendam como que nós trabalhamos tá esse Evans Atende aqui eu tenho por exemplo três números conectados com ele tá só o meu pessoal que não está mais porque eu não quero ficar misturando muitas coisas aqui meu pessoal eu estou usando meu celular somente mas eu tenho aqui automações que chegam direto para o Evans Atende lá eu faço o atendimento do cliente já vejo qual que é a dor dele já sinto já tem todo um fluxo montado para isso e a gente coloca basicamente isso aqui é um gerenciador de atendimento onde tem essa ferramenta chamada Kanban onde você pega o cliente e muda ele de fase de acordo com a negociação é um cliente novo legal tá aqui todos nos novos ah ele já está em negociação eu trago ele para cá ele fechou o contrário eu trago ele para cá e assim sucessivamente você pode fazer com diversas áreas o mais legal dessa ferramenta para o consultor plus depois o Michael pode falar sobre isso também para a gente finalizar além de ajudar vocês o consultor plus a organizar tudo aquilo que ele está vivenciando durante o dia dele que vocês estão vendo aqui que são várias abas você pode fazer por aqui ou pode fazer também pelo atendimento você pode vir aqui e marcar esse cliente essa cliente é um cliente real é a dona Neuzir ela fechou o contrato com a gente está no contrato fechado você pode também vir por aqui e separar a tag que esse cliente está selecionado para que você tenha uma organização isso é um plus tá para quem é um consultor plus ele ganha acesso a isso ele pode colocar quantas filas ele achar necessário filas são perguntas que eles podem fazer e o cliente ser direcionado para um determinado caminho e também pode colocar aqui um número de whatsapp e se você tiver duas, três pessoas que trabalham com você você também consegue gerenciar o que essas pessoas estão fazendo elas não vão ver o que você vê mas você vê tudo o que elas fazem o que é essa ferramenta? ela é uma ferramenta de gestão ela é uma ferramenta que pode ser integrada com o chat GPT que é a OpenAI tá eu tenho também aqui o chat GPT que funciona e tenho também as integrações com o TypeBot que são robôs de atendimento também integrado por aqui então eu tenho da clínica que está rodando eu tenho da clínica de terapia eu tenho um bot de sistema de consulta e eu tenho também uma evas oportunidades são robôs diferentes que fazem o atendimento eu faço disparos através de um outro número que vai cair e eu vou enxergar tudo o que está acontecendo aqui por que isso? faço disparo de um e ele cai para outro porque eu consigo mensurar os atendimentos e não necessariamente eu posso estar num grupo e eu vou mandar o meu número eu entro com outro número e faço o trabalho mas tudo isso faz parte de uma estratégia que não convém a gente ficar gastando não gastando tomando o tempo de vocês nesse momento aqui agora para a gente falar sobre isso mas só para vocês terem uma ideia o Kanban aqui você tem as integrações e também você pode fazer um trabalho de disparo de mensagens de todos os leads que você tem capturados através de uma automação você pode fazer disparos de uma planilha CSV que você tem e você baixa e transforma ela dentro do arquivo que é aceito aqui no sistema e tudo isso de forma automática você faz a sua mensagem você cria a sua lista de mensagens você vai ter aqui cinco tipos de mensagens para você não tomar um bloqueio no WhatsApp tudo isso já foi pensado já foi desenhado e vivenciado você pode mandar uma imagem você pode mandar um vídeo pode mandar um áudio pode mandar o que você quiser dentro dessa mensagem e por exemplo eu tenho as tags né são aquelas etiquetas eu venho aqui e separo só para quem é cliente novo vou lá e mando só para os meus clientes novos ah, eu estou em negociação vai lá e manda uma mensagem para todos que estão em negociação todos aqueles que estão com o contrato fechado de acordo com as datas você quer mandar uma informação você pode mandar também porém tudo isso vai muito mais além eu não sei se o Michael está ouvindo a gente aí mas ele pode falar como ele atua porque eu sou o pai da criança mas o Michael ganha mais dinheiro do que eu com essa ferramenta aqui porque ele através das estratégias que a gente tem ele vende serviços de disparo de mensagem Michael pode falar rapidinho para a gente zerar aqui e a gente chegar no final com o pessoal posso, claro não tem problema beleza a palavra é sua Norman acho que até dispensa comentando já essa ferramenta que o Evans atende e faz além de tudo que o Elias falou aí do Kanban tem a parte dos disparos em massa eu não preciso nem compartilhar aqui eu vou só falar rapidinho o que eu faço e como eu faço porque além da captação de clientes é claro a gente está tentando digital que é sempre angariar que é sempre buscar novos clientes e novas oportunidades não só para esse mercado de limpa nome mas para outros mercados então é isso que eu vim fazendo quando o Elias me apresentou me apaixonei pela ferramenta comecei a estudar comecei a mexer fiz alguns disparos alguns clientes que eu tinha já alguns leads já alguns contatos e na primeira semana já fechei contrato já de de disparo em massa tem muitas empresas que não sabem como funciona isso não sabem como fazer então uma das empresas que eu abordei o cliente o proprietário tinha uma pessoa que ficava o dia inteiro mandando mensagem no whatsapp para clientes e com a chegada dessa ferramenta eu consegui eu não roubei o emprego dela não cheguei não roubei o emprego dela mas eu aloquei ela em outra função e eu estou fazendo esses disparos para ele ele perdia um dia inteiro para fazer 200 mensagens no whatsapp que ela escrevia manualmente hoje eu faço isso eu faço 500 mensagens para ele por dia direto do telefone dele não é nem meu número que está conectado aqui nos disparos é o número dele então ele ganhou em quantidade e velocidade e eu ganhei também um contrato que eu fechei com ele de 3 meses e agora recentemente acabei de fechar outro cliente fazendo o mesmo trabalho só que trabalhando comissionado vendendo o produto dele então eu consigo fazer disparos pela internet de vários clientes de vários nichos prospectando bastante outros clientes para a empresa e oferecendo o meu serviço um detalhe é que eu ofereço o serviço a 20 centavos 25 centavos por lead por disparo de mensagem isso para uma empresa para um cliente eles crescem crescem os olhos barato é só isso que tu faz 20 centavos só o valor do disparo é só isso só que daí tu coloca ali 500 disparos por dia já dá um valor agregado bem bom de 20 centavos tu faz aí 500 500 se não me engano dá 100 reais acho que é isso não é matemática não parece 20 centavos dá 100 reais é 100 reais por dia que eu programo a minha planilha um, dois que pode programar pode chegar ali eu faço a minha programação de três dias eu não faço da semana inteira eu faço três dias e de três em três dias eu vou ali e programa com a planilha com os contatos já e deixo disparando automático a vantagem desse sistema é que ele não precisa estar ligado estar conectado não tem nada faz a conexão do teu número do teu whatsapp e o meu computador desligado ele faz o envio das mensagens não preciso estar ele conectado nada então a ferramenta é fantástico isso tem toda a aula explicativa dentro do próprio Evans atende e tem aulas também lá no youtube no canal reservado vai ter toda a aula necessária para a utilização dessa ferramenta se você pode citar o valor dos contratos que você fechou ou por esse último que você fez só para para a galera entender a possibilidade o meu primeiro contrato com o Evans atende foi mil e oitocentos reais é um contrato de três meses deixei o contrato de três meses mil e oitocentos reais por mês para enviar trezentas mensagens por dia era o que ele queria dessa empresa e agora na sexta-feira passada eu fechei um contrato de oitocentos reais por mês para enviar mensagens daí é por minha conta o tanto de mensagens que eu ia enviar com o meu número e três por cento de comissão em cima de de clientes de vendas em cima do que eu fizer de prospecção então eu estou com uma expectativa de oitocentos por mês mais a venda se é uma empresa médio porte não é uma empresa grande uma expectativa de três a quatro mil mensais só de de renda de envio de mensagem trezentas trezentos e cinquenta mensagens por dia que é o que eu consigo prospectar tem algumas ferramentas né eu acho que o Elias também tem de prospecção de clientes eu tenho B2B e B2C que eu consigo captar clientes tanto físico quanto CNPJ então fica um pouco mais fácil são ferramentas bem bem baratinhas mas que auxiliam bastante nessa parte e o o Evans o Evans atende só o fato de eu conseguir programar a minha semana inteira ou três dias como eu faço aqui já já me adiantou um monte esse processo ô Michael é só para o pessoal para o pessoal pensar que tu não é programador alguma coisa assim achar que é difícil não tem ideia do que que é isso cara só 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 para eles terem uma ideia eu eu sou administrador tá eu não na verdade eu não sou programador tá eu sei um pouquinho mas eu 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 me meti nesse nesse ramo de né de estratégia programação se quiser falar para eles né a tua profissão eu sou bombeiro eu sou bombeiro aqui na minha cidade eu tô de férias agora retorno a trabalhar dia 30 sou bombeiro sou um apaixonado por tecnologia por tudo mas programação não entendo nada eu sou muito curioso puço ferramenta no máximo até eu não consegui mexer mais o youtube e tudo e e eu eu vou pesquisando pesquisando bastante o que que eu posso fazer o que que eu não posso fazer mas de de programação não entendo nada não tenho chatbot não tenho chat não tenho nada disso o Elias que tá me explicando agora um pouquinho sobre o que que é eu faço faço meus atendimentos no no x1 mesmo o que eu posso dentro do evas atende ali o que eu posso colocar eu coloco e cinco mensagens ali de apresentação mas o meu o meu é x1 eu vou como diz o Elias eu vou eu gosto de bater papo e e sair conversando mas é na parte o Michael então além além do além do além do da evas lá no serviço de cdc limpa nome tu também tá conseguindo ganhar dinheiro com evas atende é isso isso aí eu faço eu tenho o meu CLT eu tenho o limpa nome tem os contratos fechados acho que nesse ano teve alguns teve bons contratos fechei bons contratos esse ano tem bastante sementinha plantada de contratos que eu fechei e de indicação que depois tu fecha um contrato a pessoa vê que deu certo ela vai indicando então tem bastante semente plantada aí de indicações vai dar vai dar seguimento agora e tem mais o externo o externo o paralelo que eu faço com o Evans atende que é prospecção de clientes pra pra divulgação do meu trabalho que eu trabalho com social media com design de de produto então só eu uso tudo o Evans atende pra fazer isso aí pra mim e me me economizou um tempão né antes eu perdia tempo fazendo prospecção mandando mensagem individual agora eu coleto os dados que eu preciso os clientes que eu preciso armazeno no Evans ali programo o Evans enviar pra mim na semana e sobra tempo ainda pra fazer outras atividades maravilha bom pessoal é se a gente for falar de tudo que tem a gente vai estar entrando no plus e bastante coisa a formatação que a gente negociou com o Elias pra que vocês tenham aí a oportunidade de conhecer um pouco do nosso trabalho é dada a oportunidade e nós também temos a oportunidade de mostrar o nosso trabalho né então é uma a via de mão dupla sempre é a troca de experiência todo o conhecimento ele é passado de A a Z não temos aquele meio termo que você tem que ser esse não como que se faz é assim esse é o caminho se eu tiver que vender pra você eu coloco a minha equipe pra vender pra você dentro do seu negócio dentro da sua capacidade de conhecimento nós fazemos a intenção é formá-los como especialistas em crédito é uma infinidade de negócio eu vou dar um único exemplo pra gente fechar e partir pra conversa com o Elias se você pega um cliente dono de uma loja de autopeças e esse cara tá sendo bitributado num produto e ele fatura 100, 200, 300 mil por mês digamos que ele esteja pagando aí 2 mil reais por mês você multiplica 2 mil reais 2 mil reais vezes 60 vezes que é o que a receita federal permite resgatar aquilo que foi bitributado ele não sabe que tem esse dinheiro ele não tem conhecimento deste direito e por a gente ter uma legislação tributária muito complexa pode estar havendo um erro desse imagina um supermercado tem N oportunidades você pega um contrato de 100 mil reais de 2 mil reais a mais que ele paga por mês multiplica isso por 60 são 120 mil reais que ele vai pôr no bolso dele é pouco dinheiro esse cara vai colocar você no altar então tem muita gente fazendo isso não por que ferramenta é cara para se conhecer do negócio você tem que ir um pouco mais a fundo mas você não precisa disso hoje porque nós temos as ferramentas para fazer isso eu preciso de um arquivo de entrada um arquivo de saída de um mês depois disso eu peço para o contador dos últimos 60 meses e entramos com o processo simples assim tem todo um trabalho tem todo um conhecimento que tem que ter tem que ter um tributarista no meio tem mas isso não é problema de vocês vocês são apenas captadores quando eu falo apenas é o que você tem que fazer é a captação conhecer um pouquinho para você não ser indagado de ou você não tenha conhecimento se necessário for e a gente está sempre à disposição para isso tanto para o limpa nome para o CDC para o REC INSS para o REC Pisco Fins nós temos uma agenda onde você marca uma reunião e nós fazemos uma exploração do negócio não é o tipo de negócio que a gente faz o closet que o pessoal faz a captação só e não faz mais nada não você vai ser um especialista você tem que ter um mínimo de conhecimento o mínimo eu falo mínimo porque o resto fica com a gente mas se você quiser se aprofundar mais o céu é o princípio do infinito então até CDC Logista e o limpa nome é aquilo que eu falei para vocês e o Elias vai fazer a oferta com vocês depois disso para quem quer ser um consultor plus tem isso e mais uma gama de negócios e de oportunidades que estão para acontecer eu estou me homologando como consultor e nós vamos ter a bandeira do Sebrae em breve junto com o da Evans então não está pronto ainda então não estou vendendo isso só estou dizendo para vocês que existe tem o crédito imobiliário que eu estou reformulando tem que é o Home Equity que é a captação de dinheiro com o imóvel como garantia já está funcionando já existe já tem gente fazendo isso mas eu estou modelando para a plataforma porque eu não quero que vocês tenham todo o trabalho eu estou colocando um gerente só para cuidar disso então você vai fazer o contato com o cliente e vai trazer o negócio para nós simples assim voltando para o cara de 120 mil 10% 12 mil reais dá para brincar então oportunidades estão aí a gente está com a mesma quantidade de pessoas desde o princípio da live eu acredito que tem algo de interessante nisso por isso que eu estou nesse mercado eu vivo puro e exclusivamente da Evans Soluções eu não tenho o salário do bombeiro eu não tenho o salário de disparo eu não tenho eu vivo do rendimento que a Evans produz e de várias fontes de negócio e vivo bem graças a Deus e estamos agora também querer compartilhar com o máximo de pessoas não é um pitch de vendas que eu estou fazendo estou relatando a minha vida o Michael falou da vida dele o Diego também que faz a parte dele tem outros negócios também eles têm outras funções mas eu vivo 200% Evans Soluções a Evans Digital tem uma infinidade de ferramentas o Evans Atende é da Evans Digital que a gente tem a gente tem ferramenta de captura ferramenta de disparo ferramenta de captura dentro de comunidades não existe muita gente fazendo isso e não entende o poder disso entrar dentro de uma comunidade captar todos aqueles leads que não é número de WhatsApp é o ID do WhatsApp nós conseguimos pegar esse ID e fazer o disparo através de um outro número claro você não vai disparar com o seu mesmo senão você vai ser banido da comunidade e trazer pessoas para vender o serviço nós temos o serviço da Evans Atende incorporado no Plus você pode vender esse produto para outra empresa ou pode prestar serviço com ele quanto que eu ganho nisso? nem um real o que você fizer com o Evans Atende é seu eu não cobro para isso então vocês estão nos conhecendo agora e falam pô mas o cara está oferecendo tudo isso e não ganha um real realmente não ganhamos um real por quê? porque primeiro que a gente tem aí diversas fontes de renda de negócios e a possibilidade que a Evans puder fazer para que você ganhe dinheiro e que eleve o nome da Evans soluções e que eleve o seu trabalho que melhore a sua vida vai ser feito pergunto para o Michael quanto ele paga para mim desses serviços que ele fez nem um real isso que o Elias fala é verdade tá gente na verdade ele até incentiva a gente a utilizar as ferramentas para captação para a renda principalmente pelo seguinte Nuti não me identifiquei com o limpa nome tá mas tem o REC NSS que é a recuperação de quem é bitributado trabalha em dois empregos ah eu tenho uma facilidade para falar com empresários para poder ver se ele está pagando tributo a mais nas mercadorias dele é outro caminho ah eu conheço um monte de lojista tem outro caminho ou seja nós temos uma comunidade que na verdade é um ecossistema bem parecido com o nosso amigo Pablo Marçal ele tem um ecossistema e não que eu venha da escola do Pablo Marçal eu venho da escola de 25 anos de experiência comercial e eu aprendi que uma única fonte de renda não é o suficiente ou você tem várias ou você vai estar fadado a ficar dependendo de uma única situação então eu tenho pessoas que ganham dinheiro por limpar nome eu tenho pessoas que ganham dinheiro com Evans Atend com captura de leads com disparos eu tenho pessoas que ganham eu tenho um profissional nosso que ele trabalha na área da saúde ele é técnico ele não é técnico em radiologia não ele é enfermeiro mas ele também atua na área de ressonância magnética tem um outro exame lá também bem específico que ele faz ele soltou no WhatsApp dele no status que poderia ser feito isso em uma semana ele gerou de negócio 30 mil reais então desses 30 mil ele ganhou 10% então assim dá pra ganhar uma grana? cara só depende de você Elias eu acredito que a gente conseguiu explanar um pouco do que se tem dentro da Evans Soluções já estamos em 22 horas e 14 minutos não quero segurar o pessoal mas se estão aqui porque gostaram eu passo a palavra contigo agora estou a todos ouvidos se alguém tiver alguma dúvida fique à vontade eu passo a palavra pro Elias agora pra vocês entenderem a diferença deste desta parceria nós somos um ecossistema de negócios além do limpa nome somos uma empresa de consultoria e pasmem depois disso é uma porta de abertura porque vou falar de um único contrato que eu fechei agora com uma empresa de Santa Catarina ele está devendo 300 mil reais fechamos o limpa nome com ele vou até falar o valor 25 mil reais eu cobrei dele e depois disso nós vamos dar uma consultoria pra regularizar a vida dele porque entra dinheiro e ele não sabe pra onde vai nós vamos arrumar a vida dele primeiro vamos limpar o nome dele deixar ele dormir porque ele não está dormindo está com um monte de problema está separando por causa de dívida enfim vamos resolver a vida dele depois eu vou cobrar uma mensalidade pra cuidar da saúde financeira dele e isso a gente faz muito bem e vocês também poderão fazer isso com o Evas Atende o Michael não vende o Evas Atende ele vende o serviço porque se ele vender o Evas Atende ele perde o cliente a estratégia dele mas se você quiser vender o Evas Atende hoje você pode vender o Evas Atende tranquilamente quer implantar pra cobrar uma recorrência pode colocar e implantar e cobrar uma recorrência e tudo que a Evas ganhar você também ganha tá exceto o CDC que ainda não consegui formatar um percentual sobre a carteira que nós vamos gerar pra eles já tem algumas coisas rodando? tem mas é muito pouco o cara gira no mês 12 milhões eu quero só um pedacinho do que eu girar mas isso é num próximo passo beleza? Elias passo a palavra pra você você tem a oferta você tem o conhecimento do que é e acho que não sei se eu fui além desculpa do tempo normal de vocês mas eu agradeço muito bem explicado né Elias eu acho assim o assunto que você trouxe ele envolve questões legais questões técnicas questões de negócio né então assim é bastante conteúdo realmente e tudo isso pra agregar valor pra todo mundo que tá participando então vale muito a pena depois o pessoal consegue rever ou replay com calma e com relação as questões técnicas as ferramentas tudo isso aí tem depois vídeos específicos né e as tutoriais enfim pra que você possa entender cada etapa ali de forma bem bem clara assim além do suporte diário que o Elias equipe do Elias e o próprio grupo ali vai ter pra te ajudar pessoal então vamos lá eu vou vou fazer a proposta pra vocês tá eu sei que muitos de vocês estão aqui curiosos aí pra entender como é que vai ser essa parceria com o Elias né com a Evans eu tinha convidado vocês pra um outro grupo nesse outro grupo a proposta era outra a proposta era diferente tá mas aqui já deu pra vocês terem uma ideia de que com a Evans vai ter muito mais soluções muito mais opções muito mais alternativas pra que vocês possam colocar em prática e fazer renda assim de forma ilimitada né numa vez vocês já conseguiram ter uma ideia muitas vezes em uma venda só você consegue gerar uma comissão aí que que pode passar aí de mil dois três mil cinco mil reais né dependendo do serviço que você vai vender e como o Elias falou tá só começando mas tem muito mais recurso que vai que vai chegar pra vocês então assim a proposta que a gente tem pra vocês é o seguinte tem pessoas no nosso grupo que estavam no nosso grupo lá que tinham recebido a proposta uns quatro meses atrás cinco meses atrás e algumas pessoas até chegaram a começar o trabalho mas não conseguiram não tiveram o suporte né pra conseguir colocar em prática e é justamente por isso que aqui vai ser totalmente diferente com a equipe da Evas você vai ter todo o suporte pra você poder trabalhar do jeito certo tá tudo que você vai ter acesso aqui as ferramentas o suporte o sistema de consultas enfim tudo que o que a Evas vai liberar pra vocês gera um custo pra Evas né então não tem como ser 100% gratuito além do suporte além de toda a equipe que vai ter auxiliar então qual é o valor pra que você possa ter acesso a tudo isso que o Elias mostrou aqui na parte do plano de entrada aqui pra poder trabalhar com a Evas depois pra quem já tiver dentro você vai ter a opção do plus né que vai ter as outras ferramentas e tudo mais mas a nossa proposta hoje pra vocês é 97 reais tá 97 reais se você fizer uma única venda uma uma venda dentro do mês que não é possível você não conseguir fazer uma venda do mês se você fizer tudo que o Elias tudo que a equipe vai trabalhar com vocês se você fizer só uma venda você já tem lucro todo mês né uma venda você já tem lucro todo mês mas a ideia é que você faça vendas com frequência todos os dias mais de uma venda todos os dias pra que você tenha um retorno bem satisfatório lá na ponta então você vai ter esse investimento de 97 reais mas vai ter acesso a todas as ferramentas do Elias as ferramentas que o Elias apresentou aqui e do meu lado aqui eu vou fazer uma proposta pra vocês pra quem já tá dentro eu sei que alguns que estão aqui na live hoje já estão com o acesso do sistema do facilitador do EAD10 da nossa comunidade já vencendo já estão aí quase 12 meses pra quem entrar né a gente vai liberar depois o link pra vocês pra quem participar aqui da comunidade né com a Evans eu vou deixar 100% liberado de forma 100% gratuita sem limite o sistema EAD10 o Formset que você já já utiliza aí pra geração de leads e todos os nossos treinamentos que você já tem acesso tá vai ficar liberado pra vocês sem nenhum investimento então quem entrar hoje mesmo que já esteja vencendo o acesso do EAD10 nas outras plataformas que você já tem acesso você vai ter a renovação automática e gratuita aqui tá e a Karen perguntou e quem já renovou Karen quem já renovou não sei quando que foi essa renovação vai ter acesso liberado e não vai precisar mais quando vencer a próxima vez fica liberado pra sempre tá pra sempre ou pra sempre no caso enquanto você estiver ativo aqui no caso com o projeto da EBA tá você vai ter esse investimento mensal vai ter retorno em cima desse investimento ninguém vai ficar investindo sem ter retorno mas o que eu quero que todo mundo que tá participando entenda é aqui o Elias ele criou um projeto pra justamente colocar pessoas que realmente estão decididas a investir a trabalhar a se dedicar pra não ter um grupo com mil pessoas inativas mil pessoas dentro de um grupo paradas ali cada uma aquele grupo de WhatsApp criando teia de aranha ali porque ele tá parado não é aquele grupo ativo com pessoas ativas uma ajudando a outra todos os dias todas as semanas com lives com o Elias pra que todo mundo realmente trabalhe e gere renda que é o objetivo de todos né então essa é a nossa proposta pra vocês tá quem entrou só uma observação né Elias quem entrou no último lançamento quem entrou no último lançamento que a gente fez no dia acho que foi 6 de junho se não me engano não tenho certeza se não me engano foi no dia 6 de junho quem entrou no último lançamento a gente tem uma proposta diferente pra quem entrou acho que são 16 pessoas que entraram nesse projeto tá aí vocês entram em contato com a gente no privado amanhã a gente vai conversar com cada um de vocês tá mas são só aquelas pessoas específicas que entraram no lançamento que estavam perguntando sobre a questão do limpa não Elias você quer complementar mais alguma coisa tem mais algum detalhe que você quer passar pra eles é na verdade assim eu gosto muito de feedback tá mas fiquem à vontade o entendimento do que foi passado foi claro tem alguém que tem alguma dúvida do que é o valor que você você passou o valor né 97 reais o que contempla dentro dos 97 reais e o que contempla você ser um consultor plus que custa 197 reais ah eu quero trabalhar só com limpa anômico cdc beleza você vai ter lá suas ferramentas você vai ter o que tem ah eu quero ser um plus você vai atuar com tudo e mais as ferramentas que nós temos e toda a estratégia necessária pra que você tenha sucesso porque não adianta eu ter 30, 40, 50 pessoas dentro de um grupo e eu não gerar valor pra elas no sentido de trazer retorno simples assim porque se a pessoa não não tá tendo retorno eu não quero nem que ela tenha custo comigo não quero eu quero que a pessoa tenha retorno e pague o mínimo possível pra que a coisa evolua de uma forma muito melhor eu prefiro alguém ganhando muito dinheiro como o Michael que tem aí uma renda legal em relação ao que a gente tem ele é um consultor plus e faz parte também da minha parceria da minha parceria junto com ele com o Diego dentro da plataforma nós somos interligados dentro disso mas ele além disso ele também é consultor entende? então eu quero este resultado o que a gente quer entender é saber se vocês entenderam a proposta do que é o CDC e o que é o Limpa Nome ponto 97 reais ah eu quero tudo aí a gente vai marcar uma outra live um outro negócio você vai ter acesso a plataforma você vai ver tudo que você tem pra poder trabalhar porém se especialize mire um produto foque nele seja disciplinado e vai pro seu resultado então a ideia é essa não é inflar um grupo pelo contrário acho que isso aí é muito errado hoje que acontece dentro do marketing digital eu não sou do digital eu sou raiz tá pra mim estar falando com vocês aqui vocês não sabem o esforço que eu tenho mas como eu gosto de pessoas e até eu aprender e me acostumar ficar olhando pra uma tela de um computador ou pra uma câmera é difícil mas eu gosto de pessoas e gosto de relacionamento e é o que mais me importa disso aqui tem muitas outras coisas que podem acontecer vocês entenderam a nossa proposta alguém tem alguma dúvida do que pode ou que não pode o que tem e o que não tem o chat está aberto o microfone está aberto não sou o tipo do cara que força uma situação ah só hoje não a Eva já existe já tem um tempo a gente já não sobrevive nós vivemos disso aqui então eu gostaria de muito mais pessoas vivendo também desse negócio compartilhar as vitórias a Lilian a Lilian você acabou de responder mas eu vou só comentar aqui a pergunta da Lilian que ela falou que ela quer entrar no Plus mas ela só pode entrar no dia 25 do 7 então o Lilian o Elias acabou de comentar aqui que não tem essa pressão de que é só hoje é só amanhã só até as 10 horas não tem não é não é isso então essa é a proposta quem conseguir entrar agora já entra agora já tem acesso agora as ferramentas já pode começar a aplicar amanhã a entender o negócio já se aprofundar e quem puder entrar no dia 25 entra no dia 25 quem puder entrar no começo do mês entra no começo do mês deixa eu ver a Karen está perguntando se o Evans atende vai estar disponível vai ficar disponível no plano de 97 Karen tá Elias deixa o pessoal bem aberto se necessário se necessário for eu disponibilizo um link para que vocês possam degustar da ferramenta que dia que é hoje? hoje é 23 tá até o dia 30 eu disponibilizo o link para vocês do Evans atende para todos que quiserem experimentar a ferramenta conhecer navegar fazer o que tiver que fazer e depois nesse link vai expirar o acesso vai expirar isso vai acontecer e fica à vontade de vocês é uma coisa que eu vou deixar muito claro aqui vocês estão me conhecendo hoje hoje eu estou sendo um pouco mais formal do que eu costumo ser tá eu sou eu rasgo o verbo nas aulas nos treinamentos eu rasgo o verbo mas de uma forma com muita educação com muita simpatia mas eu não passo a mão à cabeça eu não tem coisas assim que a gente tem que ser muito objetivo se tem uma coisa que eu não gosto que é o que acontece em outras plataformas em outros negócios aquela forçação de barra meu se você não entendeu o que é isso aqui pergunta beleza se você entendeu voa porque já tem gente voando simples assim porque oportunidades elas existem negócios tem um monte mas eu não tenho hoje conhecimento eu posso falar isso com propriedade porque eu investi muita grana em conhecimento e eu só me decepcionei com diversas plataformas com diversas comunidades com um monte de coisa e a minha proposta com o Diego e com o Michael é ser o melhor é ofertar o melhor pergunta em qualquer lugar se alguém disponibiliza um sistema de consulta grátis não existe e eu gastei só 12 mil reais nesse sistema e pago uma mensalidade pelo tanto de consultas que eu faço mas o sistema é meu não é prepotência tá gente quero só que vocês entendam porque eu tenho uma filosofia se eu não sei fazer eu pago pra quem faz mas se eu souber fazer eu faço se eu não souber fazer espere eu vou aprender e faço a automação eu fui procurar pra fazer o cara me cobrou 450 reais uma hora pra colocar um robô no ar eu falei valoriza o trabalho dele valoriza o conhecimento dele mas como é uma coisa que eu quero mexer eu virei umas três noites pode perguntar pro Diego pro Michael pra minha galera lá que já conhece tanto é que eu já falei que a gente já virou noites aqui em lives fazendo esse tipo de coisa e a gente hoje tem a nossa automação porque graças a Deus nós buscamos o conhecimento então é uma coisa que eu tenho disciplina, foco e ação três palavras que resumem a Evan Soluções disciplina foco e ação não queira abraçar o mundo mas pega um pedacinho ali ó e manda bala pica o pau show de bola Elias eu acho que eu acho que assim depois o pessoal vai principalmente na hora de rever e vai surgir algumas duvidasinhas e aí pessoal a gente vai depois mandar por escrito pra vocês um resumo do que a gente viu em live a explicação das ferramentas que vai mandar um resumo pra vocês ali no grupo vai organizar certinho aqui com Elias e mandar lá pra vocês tá um resuminho assim do que cada plano tem do que é oferecido em cada plano como que funciona o suporte como que funcionam os acessos tá mas eu acho que no geral na questão do negócio em si deu pra ficar bem claro né pra vocês se tiver mais dúvidas pessoal vai vai mandando aqui pra gente tá no youtube lá o pessoal tá questionando quanto se é mensalidade como é que é o valor isso é uma mensalidade tá pessoal é uma mensalidade de 97 reais tá pra você ter acesso a tudo a trabalhar com o LimpaNome a ter acesso no caso aos recursos que o Elias mostrou pra vocês aqui e aí tem os dois planos tá eu vou pedir pro Elias dar só mais uma uma repassada Elias no que contempla cada um dos planos tá pode ser pode ser Evans soluções na parte do LimpaNome e no CDC Logista 97 reais nisso você vai ter acesso à plataforma e todas as ferramentas para que você possa atuar e buscar o seu conhecimento onde contempla acesso pra live os criativos os vídeos é eu não não quis assim prolongar muito mas nós temos 14 vídeos produzidos em estúdio profissional que custou um dinheiro legal disponível pra você colocar é uma VSL a top da galáxia de 7 minutos disponível pra você colocar na sua automação colocar na sua página pra você divulgar pra você fazer o que você quiser e colocar o seu botão do WhatsApp isso é uma coisa assim que a gente preza é a transparência não tem como eu ofertar um serviço pra vocês e não te disponibilizar documento não te disponibilizar criativo os vídeos todas as ferramentas necessárias para isso agora quero ser o plus aí você vai ter acesso a todos os produtos e todas as ferramentas de automação captura de lead disparo de mensagem gestão de atendimento todas as automações que forem criadas de acordo com a necessidade pra cada produto todos os vídeos produzidos de forma profissional depois eu posso disponibilizar Michael a gente tem o a VSL no YouTube tem tem todas estão todos no YouTube tá tá liberada pra todo mundo ou tá listada não tá listada só com o link disponibiliza o link pra mim pra eles verem depois né pra gente não ficar aqui assistindo no vídeo disponibiliza pra mim por gentileza aqui no chat o link dessa VSL pra vocês entenderem a proporção do negócio e a gente assim valoriza muito então vocês vão ter o que é necessário pra que você tenha resultado no seu negócio porque se você não tem sucesso é um dos motivos pelo qual eu não faço um plano anual pra prender o cara eu limito a quantidade de pessoas que eu tenho ali na plataforma eu limito a quantidade de pessoas que a gente pode conseguir angariar por ponto de um valor maior porém entrou ah eles gostei cara é isso que eu quero bora sai do plano mensal vai ter um pacote pra você fazer o anual e aí a gente é parceiro você vai ter que me aguentar até o dia que você não quiser mais eu vou ter que te aguentar até o dia que você não me quiser mais é um casamento simples assim desculpa a minha franqueza eu sou muito direto é a gente tem que se conhecer pra que as coisas funcionem porque o grande mal de muitos negócios não darem certo é e se não der certo ninguém faz essa pergunta então você não tá preso a pagar 700 mil reais ou 1.200 reais pra ficar um ano comigo aqui pra me suportar não entra com 97 ou 197 vê o que você quiser gostou meu vai pro anual você vai voar e esquecer esse negócio aqui de ficar pagando mensalidade por mês pode um mês pagar ou não não fecha faz o seu pacote vai ter algo especial vai mas eu falei pro Elias eu não gosto de fazer isso por quê não quero inflar e não quero colocar régua se você não se identificar se você não achar que isso é pra você eu garanto pra você que o conhecimento que você vai ter por esse valor você tá ganhando eu paguei uma mentoria uma vez 67 reais foi uma das melhores que eu já paguei das melhores que eu já tive e já paguei mentoria de 5 mil e não fiquei satisfeito então eu entrego 200% daquilo que você imagina eu e toda a minha equipe a gente tem esse nosso melhor tem que se entregar o melhor essa é a nossa ideia e a gente tá se conhecendo hoje né desculpa às vezes eu pode algumas pessoas achar que é pré-potência não mas esse é o nosso leno a gente vai pra rachar mesmo é pra ser o melhor vamos ser o melhor se eu não for a gente tá treinando pra ser beleza Elias show de bola muito bom pessoal eu acho que deu pra ficar bem claro assim a proposta deu pra entender os benefícios os diferenciais e tudo que tá sendo entregue eu acho que agora dúvidas que vão surgir principalmente depois que o pessoal rever ou replay vão surgir dúvidas a gente vai respondendo vocês no um a um agora através do whatsapp provavelmente amanhã a gente abre o grupo ali pra conversar pra tirar mais dúvidas esse vídeo o Elias depois vai liberar o replay pra gente pra que vocês possam revisar e a gente vai passando detalhes por escrito ali também e o link pra inscrição a gente vai liberar no grupo mais tarde assim que eu confirme depois aqui com o Elias no que a gente finaliza a live a gente já libera ali o link pra vocês no grupo e a gente vai ficar à disposição de vocês provavelmente no comecinho da outra semana a gente já vai agendar um outro bate-papo pra ir entrar em outras questões em outras dúvidas que podem ter surgido eu acredito que é isso Elias eu acho que agora dá pra finalizar se o pessoal tiver mais alguma dúvida se quiser complementar com mais alguma coisa eu acho que dá pra gente fechar Bom, na minha parte eu tô muito feliz e agradeço imensamente de coração o tempo em que vocês destinaram pra estar aqui com a gente agradeço também a oportunidade que o Elias está dando pra gente poder apresentar pra vocês isso sabemos aí do tamanho do mundo em que o Elias vive ele tem muita gente e aqui é só o começo nós ainda vamos ter bastante gente aí que está conhecendo o nosso trabalho e também Diego, Michael obrigado por tudo aí sempre estar junto não é rasgação de seda porque nós somos parceiros de verdade mesmo e com certeza eu tenho que comigo assim que a gente tem buscado fazer algo com excelência e esse é o nosso lema beleza? Obrigado mesmo de coração por vocês estarem até aqui até agora aqui com a gente às vezes pode ser um assunto meio ah, muito delongado não é necessário mas as aulas são bem objetivas não tem interferência nenhuma é perguntou respondeu e acabou bem rápido do resto é isso cara eu agradeço aí o Elias novamente e todos vocês show de bola eu quero deixar registrado aqui também você você está me agradecendo por eu ter trazido o pessoal para cá e eu estou te agradecendo por você ter aberto as portas porque foi muito importante eu tinha assumido um compromisso com o pessoal eu tinha dado a minha palavra para eles e quem me conhece sabe o quanto eu honro o fio do meu bigode como diz o ditado né assim se eu der a minha palavra cara eu vou mover montanhas para cumprir aquilo que eu prometi tá eu sempre fui assim e eu acredito que o Elias tem bem essa característica também então eu sinto que essa parceria vai dar muito certo tá então eu quero agradecer você a tua equipe aí o Diego o Michael então aí até agora dando nosso dando suporte para a gente a explicação ali das ferramentas foi incrível deu para ter uma ideia uma rápida ideia de todo o recurso que está disponível para a gente poder trabalhar pessoal agora é só botar em prática é só partir para cima e suporte vocês vão ter recursos para trabalhar vocês vão ter tá é isso podemos encerrar agradecer demais a presença de vocês teve várias pessoas que ficaram com a gente desde o começo até agora parabéns aí por por estar fazendo esse esforço né por estar se esforçando dessa forma pode ter certeza que você está muito à frente da grande maioria das pessoas que estão na internet tá a gente está aqui para te ajudar é isso obrigado fiquem todos com Deus e se possível amanhã eu já disponibilizo a gravação de hoje só espero o Meet me para tirar consertar e depois já vai estar disponível para você passar beleza perfeito depois depois a gente vai passar por escrito ali links e tudo mais para vocês ali no mundo é isso pessoal ótima noite aí para todo mundo o Michael naquele grupo lá ele manda maravilha um abraço um abraço gente tchau tchau tchau